Então, boa tarde a todos que estão presentes, obrigado pela presença, as pessoas que foram nos assistindo pela internet. Então, com o maior prazer que eu vou dar, então, início ao nosso sétimo colócio do Instituto, da Carolina Cori, e como provavelmente a maioria de vocês já sabe, o Instituto é uma proposta que está sendo formulada e está gradualmente sendo comprevisada. Se pensar em um agrupamento de pessoas que analisam o comportamento de diferentes perspectivas, de diferentes olhares, de diferentes ciências. Muitas ciências estudam o comportamento e a gente acha que a gente pode ganhar muito podendo colocar esses diferentes olhares juntos. Então, é uma proposta multidisciplinar que a gente espera que possa caminhar bastante. E dentro dessa ideia, o colócio de hoje, acho que ele é bem claro, enquanto juntando duas ciências claramente definidas, a economia e a psicologia, para olhar, por exemplo, o objeto, o mundo de estudo. E nós vamos ter, então, como palestrante, a Ana Carinha, que é, ela fez já um mestrado nesse tema, ela é economista, tem um MBA aí na área, está agora fazendo doutorado, então é uma pessoa que já vem mergulhando nesse tema já há um pouco tempo, né? Então, nós esperamos que a apresentação dela seja esclarecedora para todos. Quem estiver presente, poder fazer de uma forma bem informal, né, Carol? Sim. Nós temos, assim, a proposta desses colócios, ser bastante informais, seria realmente uma oportunidade de juntar pessoas que queiram discutir um assunto. Então, vocês podem interromper a Carol se quiserem para fazer um assunto, uma observação e também as pessoas que estiverem acompanhando através da internet, podem mandar perguntas por escrito. Rodrigo, como é que essas perguntas vão estar chegando para a gente? Está chegando aí no seu computador? Então, eu vou perguntar no canal, caso que a gente está colocando um assunto, eu não vou perguntar, no caso de pergunta para o e-mail, só dava para deixar o e-mail assim no outro atletório. Dá. Pelo efeito do Facebook, dá para os mandarem. Dá para mandar pelo Facebook? Pelo efeito do Facebook. Mas aí vai ter acesso aqui? Eu vejo de computador, eu vou passando por isso. Então, como é que é isso? Eu sou a quantidade que estão aí para as pessoas que estão assistindo para os mandarem, via Facebook, o evento está no Facebook. Você vê na página do evento. Na página do evento, então, mandar através do Facebook, a gente vai estar recebendo e aí as questões que chegarem, a gente vai estar transmitindo para a Carol e ela pode estar respondendo para as pessoas de grande distância. E, por uma questão operacional, não podemos ter ao mesmo tempo essa transmissão e o Skype, vai ter contato com o Skype com o professor João Paulo Noróbi, que será o debatedor dessa palestra, desse tema. Então, primeiro a Carol vai fazer a apresentação dela, depois, ao final, o professor João Noróbi, vai entrar aqui na nossa tela, ficar aqui em contato com a gente e vai poder estar debatendo o Paró e o nosso aqui, tudo bem? Então, os presentes e os que tiverem a distância, sempre se apontar para fazer essas intervenções e quanto mais dinâmico for, quanto mais participado for, assim, acho que a nossa intenção é justamente um debate. Então, agradeço mais uma vez a todos aqui, ao João Bosco, da DIN, que está lá, ainda eu disse, nós já está nos assistindo, que foi aquele é um dos mentores dessa proposta e que já foi uma enorme força para que tudo aconteça. Agora, a do Carlos Guedes está aqui, também, que não está aqui presente, mas espero que ela possa estar acompanhando também a distância e todos os outros que têm, várias pessoas aqui, que eram conseguidas de fazer o cartaz, de fazer divulgação, que a nossa ideia é juntar o máximo possível pessoas interessadas, que temos como, tá bom? Então, Carol, assume aí, vamos lá. Bom, todos bem-vindos, eu fiquei bastante feliz se você não estava aqui, um minuto antes de você chegar eu fiz uma enquete, temos meio a meio, temos uma parcela, uma plateia meio a meio, então, isso já indica que a gente está cumprindo o objetivo desse colóquio, que é estar tentando reunir pessoas e dialogar. Eu já adianto um pedido de desculpas, porque justamente por uma plateia mesclada aqui, e eu não sei como está sendo a plateia que está nos assistindo, eu vou estar falando um pouco de aspectos da análise do comportamento para os economistas que não conhecem e, portanto, vou entediar os analistas do comportamento e talvez deixar os economistas perdidos. E aí depois eu inverto, para ser justa, e vou deixar os economistas entediados e os analistas do comportamento confusos. Então, aí a gente tem... É, só para tentar juntar. Então, nesse comecinho, se tiver alguma pergunta de entendimento, por favor me interrompam. Se não, espera eu passar essa parte introdutória e aí a gente pode conversar um pouco mais profundamente, mais ativamente. Vamos ver até onde eu consigo acertar isso aqui. Bom, começando a falar do óbvio, economia comportamental é uma área híbrida que sobrepõe dois campos científicos. Então, cada campo científico, de certa forma, tem o que eu vou chamar de núcleo duro, que é a economia pura, é totalmente voltada para a economia, psicologia, barra análise do comportamento, completamente voltada para a comunidade de psicólogos, barra analistas do comportamento. Só para explicar, análise na psicologia, análise do comportamento é uma das orientações disponíveis na análise do comportamento. Fazendo o paralelo, a gente tem neoclássicos e keynesianos, então vocês existem mais de uma abordagem dentro da análise, dentro da psicologia, eu vou estar falando dentro desta abordagem que é a análise do comportamento. Eu vou estar falando um pouquinho dela, só para entender os princípios básicos. Então, existe o núcleo duro, existe uma área que eu diria que é de fronteira, em que as pessoas, de certa forma, adotam uma estratégia de desenvolver um esforço interdisciplinar, ou seja, usar princípios ou ideias que não foram desenvolvidas só nesse núcleo duro de cada uma das ciências, elas vão buscar, eu diria, uma inspiração, vão olhar o que está sendo feito em outras ciências e tentam cada um trazer para os seus temas de interesse. Então, isso seria, na verdade, isso seria verdade para qualquer esforço interdisciplinar. Eu vou estar falando especificamente da mescla de economia e comportamento, mas, quer dizer, na economia a gente tem vários exemplos desses esforços interdisciplinares com economia e matemática, economia e física, economia e biologia e na psicologia também a gente tem essas interfaces com as áreas médicas, por exemplo, ou as áreas sociais, a psicologia social, por exemplo, que faz essa mescla com as ciências sociais. Então, só para explicar mais ou menos como são os esforços interdisciplinares, enfim, estou enrolando aqui. Do lado da análise do comportamento mais propriamente dita, o objetivo é avançar em temas relevantes para psicólogos, tais como abuso de substâncias, autocontrole e obesidade, utilizando ideias que podem estar vindo, meios de análise que foram trazidos e desenvolvidos no campo da psicologia. Então, esforços interdisciplinares, em geral, trabalham com dois objetivos principais. Como eu falei, evoluir o núcleo duro da análise do comportamento, ou seja, incluir novas variáveis que os princípios comportamentais até então não estavam, de repente, dando a mesma ênfase, dando muita ênfase, a economia, de alguma forma, enfatiza isso nas teorias, então, traz-se um alerta para que se observe essas variáveis também nas análises psicológicas. E fazer uma inclusão de um nível molar de análise, um nível mais amplo. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E um segundo objetivo de um esforço interdisciplinar, também tem uma questão retórica. É um pouco aumentar a audiência, aumentar a abrangência de aplicação dos princípios comportamentais. Então, de repente, está trazendo novos problemas, tratando os problemas como já tratados normalmente de um jeito diferente, ou está entrando temas que até então não eram considerados da área de psicologia e aplicando os princípios comportamentais. Do lado da economia, o objetivo mais comum é fortalecer ou revisar teorias econômicas, geralmente microeconômicas, pelo maior realismo nas premissas e nas descrições causais. E aí a gente volta para objetivos, eles têm objetivos comuns, quer dizer, evoluir esse núcleo duro da economia. Só que essa evolução vai para um outro caminho. Expandir a abrangência explicativa de alguns modelos e atingir níveis mais reduzidos de análise. Meio que o oposto da análise do comportamento, quer dizer, trabalhar no que a gente chama de agentes econômicos. Que o mais próximo que a gente chamaria disso na análise do comportamento, seriam os indivíduos, os sujeitos, mas não é a mesma coisa. Quando a gente fala em economia de agente econômico, em geral a gente está falando de papéis sociais. Então, quando eu, Ana Carolina, estou exercendo, eu estou aqui na cantina e vou comprar alguma coisa para comer, eu sou uma consumidora. Qualquer um de nós pode ser um consumidor. A hora que eu estou aqui na frente, eu sou uma trabalhadora. Então, estuda-se os consumidores, ou seja, qualquer pessoa no momento que está exercendo o papel de consumidor fazendo uma compra. Os investidores, os tomadores de decisão, os empresários, os proprietários de imóveis. Então, estuda-se os agentes econômicos enquanto papéis sociais. E não especificamente aquela pessoa. As pessoas podem mudar. E também aumentar a audiência, quer dizer, criar novos modelos econômicos, aplicar as áreas diversas. Existe uma área na economia que chama o imperialismo econômico, que é até bem ousado em usar teorias econômicas para aplicar em áreas, sei lá, direito, ou análise, sei lá, de moda, etc. Então, um pouco da proposta interdisciplinar é a abrangência de público. Você mostrar aqui essas teorias econômicas, elas podem ser usadas para análise de outros temas que não os mais comuns desse núcleo duro. Agora está na hora de entediar os analistas do comportamento. Vamos falar um pouquinho só de explicar o que é a análise do comportamento. Ele é um sistema explicativo dentro da psicologia que é sustentado na obra de um cientista e filósofo chamado Skinner. Um diferencial dessa abordagem é que ele entende que o objeto de estudo da psicologia deve ser o comportamento. E esse comportamento, ele tem uma definição muito própria da análise do comportamento, que é entendido como as relações que o organismo estabelece com o ambiente. Então, diferente do que normalmente as pessoas imaginam que seja a psicologia, não se foca, sei lá, nas emoções internas, não se foca tanto nessas variáveis internas. Observa-se principalmente a relação que os sujeitos, que os indivíduos estabelecem com o seu ambiente. Seria o que a gente chama de variáveis contextuais. E esse sistema explicativo, ele se baseia em uma tríplice sustentação. Ele tem três áreas, três ramificações principais que existem dentro da academia ou caminhos de... Se você é um analista do comportamento, você pode seguir três caminhos em geral. Um deles é pelos trabalhos filosófico-conceituais. Então, existe uma filosofia que se chama behaviorismo radical. O radical é um nome que não ficou muito feliz na tradução para o português. Ninguém é xiita aqui, nem nada do tipo. Radical de raiz. É, é um radical de raiz. Enfim, não vou entrar tanto no mérito. Se alguém tiver interesse, tem bastante material. Mas é uma filosofia, uma linha filosófica. E nessa, a partir dessa linha, existe todo um trabalho teórico-conceitual que analistas do comportamento, muitos analistas do comportamento, se envolvem para desenvolver os conceitos da análise do comportamento. E quando a gente está falando de economia comportamental, também existe muito trabalho importante, sendo e a ser feito, em termos de pensar em paralelos entre conceitos econômicos, como eles podem ser entendidos dentro de uma linguagem da análise do comportamento. O segundo tripé aqui, a perna do tripé, seria a análise experimental do comportamento, que é pesquisa básica. É pesquisa básica utilizando os princípios da análise do comportamento, utilizando modelos experimentais, geralmente modelos experimentais indutivos, e que podem usar uma coisa que economistas, em geral, acham um pouco estranho, sujeitos humanos e ou não humanos. É bastante comum o uso de sujeitos não humanos nesse tipo de pesquisa. Em geral, o pessoal estranho não é à toa. Existe uma justificativa e um debate bastante importante, bastante interessante para justificar isso. Infelizmente, eu não vou entrar nisso aqui, porque não vai dar tempo. Existe a terceira sustentação, a terceira possibilidade de uso da análise do comportamento, que seria para a solução de problemas humanos, aí é aplicado mesmo. A área mais tradicional da psicologia é a aplicação clínica, mas existem várias outras possibilidades de aplicação. Aproveitando para até fazer uma propaganda aqui, quem não está sabendo, no dia 8 e 9 de novembro agora, nós vamos ter um evento aqui, que chama Jornada de Análise do Comportamento, que vai estar justamente analisando todas as, todas não, muitas possibilidades de aplicação da análise do comportamento. Vamos estar trazendo 14 palestrantes do Brasil inteiro, que vão estar vindo para cá discutir a análise do comportamento aplicada à economia, à gestão de empresas, ao marketing, engenharia, tem um engenheiro que está vindo, áreas mais típicas, quer dizer, autismo, psicopatologias, e essa mescla. Então, quem estiver interessado em ver as possibilidades de aplicação da análise do comportamento, venham aqui na USP. Existe dentro da análise do comportamento a ideia de uma tríplice determinação do comportamento. Já falei que comportamento seria uma relação dos organismos com o ambiente, entende-se que esta relação, ela é determinada em três grandes esferas. A primeira esfera seria a filogenética, a história de seleção da nossa espécie, que vem sendo selecionada lá atrás, desde que o ser humano virou o ser humano, isso está sendo selecionado, está sendo passado entre as diversas gerações, entende-se que o locus seja por meio da nossa genética, e isso é algo que está atuante hoje, aqui e agora, está vivendo, está atuando e determinando parte do nosso comportamento. A segunda esfera de determinação, que a gente chama de ontogenética, é a nossa história pessoal. Está aqui um albinho de casamento. É aquela vivência peculiar que só a gente teve, e ninguém mais da nossa espécie teve do mesmo jeito que nós vivemos. E a terceira esfera de determinação seria a cultural. Ao estarmos aqui, nós estamos, de certa forma, compartilhando uma cultura comum, que foi transmitida para a gente, desde que a gente nasceu, pela nossa educação, pela nossa vivência. E essa nossa cultura também está aqui determinando uma série de comportamentos que a gente está exercendo agora. Mais uma, a tríplice, eu já falei de tríplice sustentação, tríplice determinação, agora eu vou para a tríplice contingência. Explicando mais exatamente o que a gente quer dizer por comportamento. Então a gente tem um indivíduo aqui, e ele está no ambiente. A gente vai analisar essa relação deste ser com o ambiente dele, e vai chamar isso de comportamento. Então, deste mundo aqui, fora, externo a ele, vai ter uma série de estímulos, que a gente chama de estímulos antecedentes. A partir desses estímulos, eu vou dar um exemplo logo em seguida. Esse estímulo, ele vai emitir uma resposta, ele vai responder a esse estímulo de alguma forma, isso vai modificar o ambiente de onde ele veio, e vai gerar um outro estímulo que a gente chama de consequência. Então a gente tem aqui uma tríplice contingência, os estímulos, a resposta e as consequências. Essas consequências aqui, elas vão afetar, pensa, ele alterou, emitiu a resposta, ele alterou esse ambiente. Esse ambiente, uma vez alterado, vai gerar um efeito neste indivíduo aqui, que vai ser futuro. Esse indivíduo vai ter alterada a probabilidade da próxima vez que ele estiver diante desse estímulo, ele emitir essa resposta ou não. Então é uma alteração de probabilidade, a gente trabalha com uma noção probabilística. E a partir dessa alteração aqui, no indivíduo, ele foi alterado, alteradas as probabilidades futuras de resposta, esse estímulo antecedente aqui vai adquirir alguns significados. Para nenhum analista do comportamento ficar bravo comigo, eu pus aqui a cola. Quando eu chamo significado, a gente fala significado, a gente chama a palavra função. Dando um exemplo mais imediato. Então a gente tem um estímulo antecedente, digamos que um celular toque. Aliás, se vocês tiverem celular, por favor, puderem desligar ou deixar no mudo. O celular tocou e aí a pessoa vai, emite a resposta de atender o celular. E aí a consequência que acontece dela ter atendido o celular, ela fala aqui com o bonitão, o namorado dela. Ficou feliz, gosta do namorado e tal. E isso vai fazer o quê? Aumentar a probabilidade da próxima vez que o celular tocar, ela atender esse celular. Então aumentou a probabilidade dela fazer essa mesma resposta no futuro. Então a gente fala aqui, ao aumentar essa probabilidade, foi uma consequência, essa consequência aqui foi reforçadora. A gente usa esse termo. Agora, comigo acontece direto com vocês também. Digamos que está aqui o telefone fixo, ela atende do mesmo jeito e é telemarketing. O que vai acontecer? Nesse caso, Ai, que saco, telemarketing. Não, não estou interessada. Desliga. Isso começa a reduzir a probabilidade da próxima vez. Para mim é muito claro, peguei esse exemplo, porque eu não atendo mais o meu telefone fixo. Então cai na caixa postal, reduziu completamente, quase que suprimiu a minha resposta de atender o meu telefone fixo. Mas, como no meu telefone celular, as consequências ainda estão reforçadoras, eu mantenho. Quando reduz a probabilidade de resposta futura, a gente fala que foi punitiva. Então, só enfatizando, reforçador e punitivo são termos técnicos. Às vezes a gente sai daqui, as pessoas usam a ideia do punitivo, tudo bem, não foi uma escolha feliz. A gente fala, putz, punitivo parece que a gente está batendo em alguém. Não, não é essa a ideia. Quando a gente tecnicamente fala em um efeito punitivo, significa uma redução de probabilidade futura. E reforçador é um aumento de probabilidade futura. Se vocês forem, como eu, clientes da TIM, vocês têm um terceiro processo aqui que a gente pode imaginar. Eu estou aqui na USP, quero fazer uma ligação, já tenho essa resposta estabelecida em alta probabilidade. Aqui, aconteceu, já tenho muito estabelecida essa probabilidade de atender. Aí eu vou tentar ligar para alguém, vou mexer no meu celular, sem sinal. Se vocês são da Claro, da TIM, qualquer uma dessas, vocês conhecem bastante esse processo. E aí, o que acontece? Vai cada... À medida que eu vou não recebendo reforço, eu quero falar com o namorado, não consegue, não consegue, eu consigo... Começo a não receber essa consequência positiva, eu começo a cada vez menos usar o celular. Que é o caso do meu celular, claro. Então, esse é um processo que a gente chama de extinção. Quando você já tem uma resposta estabelecida, e essa resposta vai perdendo força, vai diminuindo de probabilidade, até que uma hora que ela suprime, a gente fala. Ela termina, ela para de acontecer. Quem trabalha com economia comportamental, eu estava até tendo uma conversa aqui, antes de começar, de vocês chegarem, existem duas linhas muito fortes de economia comportamental, que elas derivam de duas linhas diferentes que existem dentro da psicologia, duas linhas comportamentais. E eu acho interessante falar, mas eu vou já de cara admitir que eu não sei muito da outra linha, que é uma linha cognitivista. Então, eu já vou antecipadamente pedir desculpa se eu falar alguma coisa errada, eu vou tentar não falar quase nada de profundo. Mas enfatizando que, na jornada de análise do comportamento, vai vir uma economista comportamental da abordagem cognitivista aqui, Andréa Muramatsu. E a ideia é justamente ela estar falando do que ela entende bem, que é a economia comportamental cognitivista. E eu vou estar falando da análise do comportamento e a gente vai estar interagindo, talvez esclareça um pouco mais as diferenças. Então, isso é só um aquecimento muito precário da diferença entre as duas linhas. Mas é importante falar porque quem não é psicólogo, muitas vezes fica confuso. Parece que cada economista comportamental está falando uma coisa meio esquisita, diferente do que o outro falou. São duas linhas que têm umas matrizes, de certa forma, uma base comum. Então, apesar de... Alguns podem não concordar comigo, mas eu entendo que elas são abordagens primas. Elas se separaram em algum lugar do caminho, mas elas têm... Os avós deles são comuns. Então, tem William James, Thorndike, que são os precursores, entre outros, os pioneiros da ideia de uma psicologia científica e experimental. Então, quer dizer, compartilha-se a ideia de que é uma base de comportamento, que o importante é a gente analisar comportamento, que as análises devem ser funcionais, que é diferentes de causais, que se usa em economia. E o método, é principalmente o método experimental, que também é diferente da ênfase econômica, que não usa tanto o método experimental. Apesar da economia experimental, está aí, vive forte, para contar a história. Então, dessa base comum, veio, surgiu, desenvolveu, o behaviorismo radical e a análise do comportamento, principalmente a partir do trabalho do Skinner. E, de certa forma, mais adiante, isso daqui é a linha do tempo, mais adiante, muito em resposta a algumas críticas que foram feitas, alguns entendimentos diferentes do que o Skinner estava trabalhando, surgiu a linha cognitivista. Só para dar um panorama muito geral, quer dizer, um ponto crítico, que foi um dos motivos que divergiu as duas caminhos, foi a ideia de como analisar os pensamentos e a emoção. Então, a gente tem a análise do comportamento aqui, o cognitivismo. Para a análise do comportamento, os pensamentos, as emoções, são comportamento também. Bem, a diferença é que são comportamentos menos acessíveis. Só eu tenho acesso aos meus próprios sentimentos, aos meus próprios pensamentos. Se eu contar para vocês, eu posso falar a verdade ou não falar a verdade, vocês não vão saber. Então, a diferença entre emoções e pensamentos é que são comportamentos em que menos pessoas têm acesso. Apenas isso, mas são também entendidos como comportamentos. E para o cognitivismo, pensa-se que eles não, eles podem ser a causa do comportamento. E aí, eles estão trabalhando com uma noção de comportamento diferente. Se a gente entende que emoção e pensamento é comportamento, ele não pode ser causa e comportamento ao mesmo tempo. E eles trabalham com uma outra noção e eu vou deixar parar aqui para outra pessoa mais competente explicar isso melhor. Mas isso em economia comportamental, por exemplo, passa a ser relevante quando a gente está trabalhando com o comportamento do consumidor. Então, quem está interessado em comportamento do consumidor, infelizmente, vai ter que escolher. Eu sugiro que leiam as duas abordagens e entendam, mas em algum momento você vai ter que escolher o tipo de explicação que você vai trabalhar. Porque se você está na análise do comportamento, você vai olhar variáveis contextuais com muito mais ênfase do que se você está no cognitivismo em que você vai tentar olhar variáveis mais internas e mediacionais. Como eles chamam? Outro ponto bastante importante para a economia comportamental das duas abordagens é a questão da racionalidade e maximização. Aqui eu já estou num terreno que talvez os analistas do comportamento não estejam tão confortáveis. Mas na economia esses são conceitos fundamentais da microeconomia de entender. Aí eu vou falar um pouquinho mais para frente do que é a racionalidade e maximização na economia, mas como eu estou agora falando para um público de economista, eu vou pular essa parte e só dar a diferença. Para a análise do comportamento, a análise do comportamento é a abordagem mais compatível com essa ideia. Ela entende que sim, é possível trabalhar com a ideia da racionalidade, é possível trabalhar com a ideia da maximização, o crítico seria determinação e tentar encontrar o horizonte temporal. Em que escala que isso vai acontecer? E aí a gente usa o termo molecular ou molar. Ou seja, se é num momento de curto prazo em que essa maximização acontece ou se ela é de longo prazo, seria um comportamento mais próximo do que se chama de racional, que é a maximização no longo prazo. O cognitivismo já trabalha o que eles chamam de racionalidade restrita, bounded, não sei se restrita é a melhor tradução. E aí ele trabalha mais com questões de limitações fisiológicas e entendem que essa racionalidade não pode acontecer do jeito que a economia entende. De novo, eu vou parar aqui pra não falar besteira ou não falar mais besteira. Quem está interessado nesse assunto da racionalidade, eu sugiro um dueto que é bem interessante. Esse é um livro da Bounded Rationality, que é um livro da abordagem cognitivista que explica um pouco qual é a ideia da racionalidade restrita, que veio, inclusive, não sei se foi criada, mas foi apoiada pelo Herbert Simon, que é um economista, prêmio Nobel, que trabalhou com, que acho que contribuiu bastante pra ideia dessa Bounded Rationality. E existe a réplica dessa ideia que foi escrita por um analista do comportamento muito respeitado, que chama Howard Hackley, que faz uma revisão deste livro, explicando como dá pra pensar essas ideias dentro da análise do comportamento. esse artigo, ele tá na internet, disponível pra quem quiser baixar, nesse Journal of Experimental Analysis of Behavior, que a gente chama de GEAB. Tá disponível, quer dizer, quem tá interessado nesse tema em economia comportamental, quer pensar que linha que eu vou, essa é uma boa, é um bom dueto aqui. Também, quem tá interessado na ideia da maximização dentro da economia da análise do comportamento, existe esse, esse daqui é fantástico, eu recomendo altamente, ela é longo. Isso é uma edição do The Behavior and Brain Sciences, que discute a ideia, a teoria da maximização nas psicologias comportamentais, que foi escrito pelo mesmo Howard Hackley e mais algumas outras pessoas, o John K. Edgar Ray Battaglio e o Leonor Green, em que eles explicam a ideia da maximização dentro da análise do comportamento, aí tem os comentários de umas, sei lá, 10 pessoas, muito capazes, um neuropsicólogo, um economista, de várias abordagens, eles comentam, concordam, discordam, e depois tem a réplica deles. Então, isso daqui, na verdade, é uma edição dessa revista, que tem umas 50 páginas, mas, gente, é muito interessante de ler para quem está interessado nesse tema da maximização. Agora está na hora de ser justa e falar com o outro resto da plateia. Entender um pouco de conceitos econômicos estão muito em voga para a economia comportamental. Eu vou encostar na economia, eu não estou falando de história econômica, eu só vou falar de algumas coisas relevantes na história do desenvolvimento da economia comportamental. Então, historicamente, a psicologia e a economia, elas têm uma história de tapas e beijos, assim. Tem horas, tem épocas, horas não, tem décadas e séculos em que eles estão muito interligados. Então, se você pega um dos pais da economia moderna, chama-se Adam Smith, ele escrevia livros que, hoje em dia, se tivessem sido publicados, seriam considerados livros de psicologia. Na época que ele escreveu, 1780, e bolinha, nem existia psicologia como a gente entende hoje. Então, os temas, as duas áreas emergiram como ramificações da filosofia. Então, nesse momento da fundação, pensava-se o comportamento, as questões ligadas às interações humanas como sendo um objeto da economia também. Então, começou-se com esse entrelaçamento muito forte, depois houve uma separação da própria área da economia querendo se diferenciar e se estabelecer como uma disciplina autônoma da filosofia e dessas outras preocupações. Depois, houve um segundo movimento de reaproximação que teve muito a ver, como se fosse um pêndulo, que se centrou em torno de um conceito que se chama utilidade, só já fazendo uma tradução para análise comportamento valor reforçador. Então, valor reforçador e utilidade, para agora a gente pode entender os dois como sendo sinônimos, daria para diferenciar, mas seria um nível muito mais sutil. Então, a ideia da utilidade reuniu as duas ciências que começaram a investigar juntas o mesmo processo e mais tarde se separou as duas ciências. Houve algumas questões que a gente vai entrar aqui que fez com que cada uma separasse no exame da utilidade e ficaram muito tempo. O século passado, agora, que todos nós somos do século passado, foi o século em que elas estavam muito separadas, em que as duas ciências eram consideradas, existiam alguns projetos de realmente ter uma independência da economia em relação às bases psicológicas. E no final do século, essa busca da independência parece que deu uma afagada e voltou-se a ter uma série de demandas muitas vindas do próprio campo econômico para que se retomasse essa aliança junto com a psicologia buscando bases mais psicológicas e, portanto, entendidas como mais realistas para os princípios econômicos. Isso veio muito de um fortalecimento e de um movimento de renovação dos fundamentos da teoria microeconômica neoclássica. Além disso, quase que esqueci de comentar, também foi surgindo lá pela década de 60 e 70 dentro da economia a economia experimental. Um dos problemas que tinha antes era uma questão metodológica, o método experimental não era tão arraigado como ainda não é o método principal usado na economia e, à medida que foi surgindo a proposta pelo Vernon Smith e companhia, quer dizer, de introduzir o método experimental como um meio de produzir conhecimento na economia e a análise do comportamento, assim como o cognitivismo são mestres e são doutores, PhDs pós-doutorados do método experimental, isso também facilitou um pouco a linguagem, em produzir uma linguagem comum. Só para entender um pouco mais da história do conceito da utilidade, ele foi proposto, entre outros, pelo Jeremy Bentham em 1789, ele era um filósofo e ele postulou que a busca pelo prazer e a esquiva da dor, sendo os dois entendidos como utilidade, tanto buscar, obter prazer é utilidade, como esquivar-se da dor, também sendo uma utilidade, explicariam todas as ações humanas. A utilidade não é entendida como intrínseca ao objeto, quer dizer, essa água não tem uma utilidade intrínseca, ela tem utilidade para mim, então é algo estabelecido na relação com cada um do ser humano. Eu estou falando aqui a água tem uma utilidade muito maior do que quem não está falando e não está com a garganta tão seca quanto a minha. E ele deu já algumas ideias de que seria essa função, utilidade, ela seria função de quê? Então eu citei aqui três itens, mas ele dá uma longa lista, acho que são oito itens, então ela seria a função da intensidade, da sensação do meu frescor ao beber a água, da duração desse estímulo, da previsibilidade, se eu sei que eu tenho garantido ou se eu não sei, entre outros fatores. Edworth, em 1879, aí a gente já tinha uma psicologia experimental científica já nascente e ele incorporou muitos desses achados do Wundity, que é o fundador talvez da psicologia e o Fettner, que já trabalhava, são psicólogos, trabalhavam com uma psicologia experimental e ele começou a incorporar esses achados dentro da teoria econômica. Então ele propôs a existência de relações diretas entre quantidades de estímulos e intensidade das sensações. Quanto mais água eu tiver até um limite da minha saciação, eu teria mais utilidade à medida que eu vou chegando, vou ficando saciada, essa utilidade vai diminuindo, então haveria uma relação entre esses estímulos. Então já bebi água e já vai perdendo o valor. A gente usa o termo utilidade marginal decrescente, mas fecha parênteses. E que prazer, esse prazer, essa utilidade seria uma variável empírica, a gente poderia medir isso daí e seria comensurável, no sentido que eu poderia comparar a minha utilidade com a sua utilidade. Então, digamos, a minha felicidade, a minha utilidade em beber essa água é o dobro da sua utilidade em beber essa água. Então eu poderia comparar entre pessoas. Jevons, mais ou menos aqui na mesma época, eles são contemporâneos, estabeleceu que prazer e dor são pontos extremos de uma escala contínua. Então a gente pensa, na verdade não existe um oposto do outro, eles são unidos reduzir a dor equivale a aumentar o prazer e diminuir o prazer equivale a aumentar a dor. Então a gente pensa numa escala com dois polos máximos, portanto, eles são valores cardinais, segundo o Jevons, você poderia medir em valores absolutos. Eu tenho, digamos, uma unidade que se chama úteis e aí eu tenho cinco úteis ao beber essa água. Isso poderia ser medido em termos absolutos. Inclusive como pensando valores nessa escala contínua como valores positivos e negativos. A valência desse prazer sendo de prazer ou dor tornando positivo ou negativo. Então essas são propostas aqui, eu só estou falando de gente relevante, nomes relevantes para economia, mas talvez os psicólogos aqui presentes perceberam como já existiam algumas ideias que podem não ter vingado, não houve sucesso, mas já havia um projeto aqui comum. Essa é uma época que até aqui a incorporação de trabalhos da psicologia experimental estava em pleno engajamento às duas áreas. Então a busca por maneiras de se medir a utilidade para a economia ou prazer para a psicologia e seus efeitos foi crítica para essa aliança entre psicologia e economia no século XIX. Nesta época o que vigorava na psicologia eram abordagens que a gente chama introspectivos. É uma abordagem que hoje em dia não é tão forte, não sei se ainda tem, não sei se tem, tem, tudo tem, mas não é a abordagem científica que a gente trabalha hoje dentro da psicologia. Esta linha de psicólogos introspectivos considerava que essa busca pelo prazer cardinal, mensurável, era altamente viável. Era só uma questão de tempo para que a gente desenvolvesse um, sei lá, um edômetro, um medidor de prazer e a gente pudesse que nem um termômetro estar fazendo essa medida de escala de prazer. Essa era a proposta da época. Já no início do século XX, final do século XIX, o positivismo lógico entra na Europa, nos Estados Unidos, acho que devasta fronteiras e a ideia dos critérios de refutabilidade atingem em cheio as duas ciências, tanto a psicologia quanto a economia. Opa. E aí, o fracasso, quer dizer, essa questão é uma questão de tempo, a gente achar esse medidor de prazer, já estava há décadas, esse processo, essa promessa acontecendo, ela não vinha, e esse fracasso na mensuração direta de uma utilidade cardinal, ele começou a ser visto como um obstáculo para a economia se tornar uma ciência objetiva. Quer dizer, certa forma, os economistas acreditaram na promessa dos psicólogos introspectivos, que era uma questão de tempo, e foram desenvolvendo uma série de teorias baseadas na ideia da utilidade, só que, quando falava, tá bom, vamos medir a utilidade, não tinha uma medida. Então, houve um certo atrito aí, opa, e a utilidade deixa de ser tratada aí, os economistas falaram, tá bom, a gente vai deixar de pensar numa medida cardinal e ela passa a ser uma medida ordinal, ou seja, eu não consigo medir o quanto de utilidade eu tenho ao beber essa água, mas eu consigo dizer que eu prefiro beber esta água do que comer um salgadinho muito salgado agora. Então, eu consigo ordenar as minhas utilidades, mesmo que eu não consiga dizer exatamente o quanto ela mede. É, deu alguma coisa aqui no... nessa mesma época surge o behaviorismo que ela emerge dentro da psicologia com uma proposta também de cientifizar a psicologia e nesse caso não se aproximar tanto de uma ciência exata, mas de uma ciência natural. E aí, quer dizer, a gente pensa... Desculpa, tá dando alguma coisa nos slides aqui. Bom, existem nas duas áreas, existe esse impulso, esse empurrão científico, as duas áreas tão com objetivos como existem na psicologia, o behaviorismo que está propondo uma abordagem científica usando métodos, usando experimentação em substituição às abordagens introspectivas da época. Por que não? Vamos trocar, então... Espera aí, a gente assume o behaviorismo, assume essa parceria com a economia e vamos tocar. E alguns influentes economistas da época, de fato, advogaram por essa adoção, por essa troca. Então, o behaviorismo para substituir aliança entre psicologia e economia. Um deles aqui é o Rexford Tugwell, que ele falou, olha, os economistas, vocês estavam propondo fazer a utilidade ordinal e tal, os economistas não podem escapar as implicações de medir as reações humanas a estímulos econômicos e a necessidade de transformá-las em leis gerais. Então, o Tugwell, nesse artigo de 1922, ele está falando, olha, gente, vocês estão querendo se desmembrar dessa aliança, mas nós, economistas, não podemos abrir mão disso. Era a opinião dele. Um segundo, e esse é bastante relevante na época, o Frank Knight, que fala, bom, a dificuldade básica da teoria econômica é o problema filosófico da explicação e suas relações com o comportamento humano. O behaviorismo é a única abordagem psicológica que pode conversar com a economia em tais termos. Então, eu chamei assim, são economistas behavioristas. São economistas influentes, o Frank Knight, ele é responsável pelo Departamento de Economia da Universidade de Chicago, basicamente um ícone na história da economia, e ele estava divulgando o behaviorismo como em substituição para a aliança com a psicologia. mas, a partir da década de 40, quer dizer, essas propostas que estavam em 1920, 1930, a partir da década de 40, essa proposta de adotar o behaviorismo como ciência parceira da economia, uf, desaparece. Os economistas, eles começam a adotar novas alianças com outras ciências, a matemática, a física, a engenharia, etc. E aí, quer dizer, eu vou acionar aqui os psicólogos de plantão. A gente tem um padrão determinado de um entrelaçamento, uma relação já muito forte de décadas de trabalhos conjuntos entre economistas e psicólogos, e isso desaparece. O que será que aconteceu? Quais são os processos comportamentais que a gente pode sugerir para entender essa supressão desses esforços? Punição, extinção. Não é à toa aquela minha orientadora. Troca de contingência também. Essa contingência mudou, o que era reforçador começa a não ser. Então, troca de contingência, extinção, punição. O que será que foi acontecendo que suprimiu isso daqui? Olha, eu vou colocar três análises, cada uma vai para um lado e provavelmente foi um pouco de cada um. Então, essa daqui são dois textos do Goodwin, Mirosky e Hans que entendem que houve, quer dizer, eles não estão analisando desse jeito. Eu lendo o texto eu entendi, já traduzindo para análise de comportamento, que seria uma troca de contingência. Na década de 30 e 60, instituições sociais elas passam a selecionar linhas de pensamento econômico. Tem que pensar que aqui a gente tem as guerras, a gente saiu da recessão. Então, forma-se uma série de instituições sociais que começam a exigir um tipo de trabalho dentro da economia e menos pluralidade. Então, a gente tem as instituições militares que começam, quer dizer, o esforço de guerra aproximou economistas, matemáticos e engenheiros que exigiam que os modelos fossem tratáveis, que pudessem ser fáceis de lidar, de manusear os modelos. Então, que eles fossem matemáticos e axiomáticos. Axiomáticos, aí eles tivessem algumas bases teóricas e falaram é isso que eu estou entendendo, essas são as minhas premissas, eu vou converter essas premissas em modelos matemáticos e vou começar a lidar com isso matematicamente porque a gente precisa vencer essa guerra. E recebiam fundos por isso. O segundo instituição teria um dos empresários, quer dizer, eles começam as grandes empresas, Ford e companhia, a garantir fundos e uma boa audiência a ideias que fossem consistentes com interesses de negócio. Eles começam a querer... Quem falar sobre este assunto vai receber audiência, vai receber financiamento. Quem não falar, boa sorte na tua vida. O público, em geral, começa a desvincular, parece estranho hoje para quem não está na economia pensar nisso, mas na época os economistas eram muito associados aos socialistas porque eles pregavam a ideia de uma política econômica, o governo organizando a sociedade. Então existia o Keynes, que é um grande economista foi associado ao Marx, o Samuelson foi considerado um marxista, quer dizer, e aí começaram a ter um processo de desvinculação, alguns economistas começam claramente a se desvincular desse tipo de ideia, então o público também começa a selecionar esse tipo de abordagem. E as fundações, que são mais comuns nos Estados Unidos, mas existem as ONGs aqui no Brasil, que cada vez mais começaram a exigir aplicações sociais imediatas. Então a economia foi estourando mais aplicada, foi exigindo mais uma aplicação. Então a pesquisa básica, que você não sabe para onde vai dar, que vai demorar não sei quantos anos, começou a não ter tanto suporte. Acho que ele tem uma pergunta. Oi, professor? O sinal está caindo? Eu estou no meio dela. Oi? Oi? Você consegue transiterar ele? Você consegue transiterar ele? Você consegue transiterar ele? Mas a tela não tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter. O que as pessoas tem que fazer? Não está transmitindo. Não está transmitindo. Bom, considerando que o Todorov é o nosso dependedor, eu posso deixar o Skype sem a imagem e vamos ver se melhora. É, eu conheço e ele pode acompanhar pelo menos a sua fala, né? É. Esses problemas da tecnologia que ainda estão complicados. Oi? Oi, a proposta aqui é se puder acompanhar sem a imagem, desligar a imagem e só ouvir a fala. Eu vou falar que está tendo problema. É, parece que está tendo problema realmente aqui na transmissão. isso. Ok, dizer eu me ouvindo, certo? Isso. Ok. Uou, voltando. Bom, já falei disso daqui. O final da equipe está te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou me ouvindo. Ok. E aí também uma segunda análise que é do Lewin, 1996, que seria um processo de extinção. A ideia é que o behaviorismo que estava nascendo na época, o behaviorismo que tinha proposta científica, ele não estava pronto para manter essa aliança, para dar o tipo de resposta que era necessária. Então, o behaviorismo, os psicólogos na época, eles estavam focados sobre sujeitos não normais. Eu não sei como seriam os patológicos. Então, pessoas que tivessem dificuldades, problemas de desenvolvimento, psicopatologias, eles estavam muito interessados nesse público. Crianças, ou seja, pessoas, seres humanos normais, mas em desenvolvimento, ou um estudo com não humanos. Ao passo que a economia estava interessada em perguntas de adultos normais convivendo em sociedade. Então, as respostas que eles tinham para dar não eram compatíveis com as perguntas que o outro lado tinha para perguntar. O uso do método experimental, que não era nada comum na economia, começou a limitar a velocidade das pesquisas. Você precisava de uma aplicação imediata e o método experimental é um método que exige um controle de variáveis muito forte e não vai te dar uma resposta no formato e na velocidade que era demandada pelos economistas. E na época, análise do comportamento e behaviorismo em geral não tinha teorias consolidadas sobre o comportamento de escolha, que na economia é altamente crítico. Muitos desses problemas hoje em dia já estão solucionados, principalmente essa questão das teorias do comportamento de escolha já tem várias, tem mais de uma até competindo dentro da análise do comportamento e alguns foram adaptados. Então, até hoje se trabalha com sujeitos não humanos, mas se trabalha de um jeito que não precisa gerar os atritos que estavam gerando antes. Quer dizer, houve uma evolução das duas ciências. Na época, então, haveria um processo de extinção dessa aliança porque ela parou de ser reforçada, a psicologia parou de dar as respostas que a economia estava precisando. E o último processo que seria a punição é que os psicólogos que foram emergindo na psicologia científica começaram a atacar frontalmente algumas bases, algumas teorias econômicas. Eles começaram a, provavelmente, eles estavam criticando os psicólogos que estavam trabalhando com isso, mas os economistas tomaram o respingo desses ataques e, obviamente, ninguém gosta. Então, essa é uma análise da Roberta Muramatsu que vai vir aqui na JAC. Então, por exemplo, William James, ele dizia, olha, não há evidência empírica de que o comportamento humano seja orientado pela busca em maximizar prazer ou minimizar a dor. William McDougall, que não é um behaviorista, ele é um psicólogo social, esse pegou o porrete. Teorias econômicas estão erigidas sobre falsas bases psicológicas. Quer dizer, começou a ter uma punição mesmo, um ataque direto às bases psicológicas que estavam sendo usadas na economia. E a resposta não tardou, né? Então, está aqui o Fischer, entre outros, que falou, olha, ficar forçando a psicologia sobre a economia me parece inapropriado e perverso. Para fixar a ideia de utilidade, economistas devem se restringir a aplicá-la na explicação de fatos econômicos. Não é nossa função construir teorias para a psicologia. Então, tá, vocês também não querem que eu também estou no meu aqui. Tinha outras citações, mas o Pareto falou, tem várias situações de respostas a esses ataques. E a partir daí, se adotou o que a gente chama de axiomas neoclássicos. Axiomas são aqueles pressupostos que não são julgados como necessários de provar. Não precisa comprovar. Eu estou assumindo esse pressuposto e a partir do momento que eu assumi que esse é o meu pressuposto, eu vou erigir as minhas teorias a partir disso. Então, se assumiu esses axiomas e partiu-se para a aplicação. Nessa época, muito voltado para a previsão de eventos. À medida que eu consigo prever um evento econômico, mesmo que a minha premissa não seja tão óbvia, se eu estou funcionando na previsão, isso é suficiente. O meu modelo é válido. Então, assumiu-se alguns axiomas. Esse é... Eu tinha falado do homem para análise comportamento, agora é o ser humano aqui para a economia. Então, as pessoas seriam maximizadoras da utilidade. Elas sempre estariam maximizando, mas os seus comportamentos estariam voltados a maximizar a utilidade disponível naquele momento, naquele ambiente. Elas seriam racionais no sentido de que elas fariam... Eu tenho uma possibilidade, uma utilidade de curto prazo, mas se eu aguardar, eu vou ter uma utilidade maior no longo prazo, eu aguardo. eu sou capaz de aguardar para obter essa maximização no longo prazo. Portanto, eu seria racional. Elas teriam acesso a informação completa. Então, não é que eu... Eu saberia tudo o que eu preciso saber para tomar a minha decisão. E quando eu tenho incerteza, eu teria... Existe a probabilidade subjetiva. Eu não sei, o futuro é incerto, mas eu seria capaz de calcular a probabilidade de resultado de cada uma das alternativas. Eu posso ir para cá ou para lá. Esse tem 40% de chance de acontecer tal coisa, esse daqui tem 60%. Então, eu seria capaz de estimar as probabilidades diante de um evento de incerteza. Então, este é o homem, o homo econômico, que ele fala, não tem mais coisa, mas esses assuntos são especialmente relevantes quando a gente está olhando a economia comportamental de hoje em dia. Eu vou estar falando de alguns desafios da economia comportamental, na verdade, eu vou estar falando de um grande desafio, que é o nível explicativo. Você quer trabalhar junto psicólogos e economistas? Qual é o teu nível de análise? Eu vou fazer aquela análise do país, do Brasil, ou fazer a análise de um indivíduo? Como é que eu vou transitar para estar combinando essas teorias comportamentais e econômicas? Eu não vou tratar aqui, mas eu quero que vocês tenham água na boca, se possível, porque são temas importantes por questão de tempo, de questão de preferências metodológicas e o uso de sujeitos não humanos. Fazendo até um comercial, eu e a Tatu, a gente está para submeter agora um artigo que trata mais especificamente desses dois temas, ele estando publicado, vocês têm interesse, deixe o e-mail que a gente repassa o link. Olá, Tama, a gente está passando em uma lista, para todo mundo assinar, não, ele, eu e o contato, se não está. Tando interesse. O contato é a lista mesmo nacional. Bom, voltando aqui para a questão do nível explicativo. Aqui eu estou fazendo uma citação da Engel Sandaker que trabalha com sistemas complexos, que ela fala, bom, para explicar-se fenômenos de maneira complementar, não é satisfatório a gente listar as diferentes explicações e diferentes níveis de redução e dizer que está tudo válido. você não interage, isso é verdade, aquilo é verdade e eles, cada um está em um nível diferente de explicação, então não faz sentido comparar, não há diálogo, apenas uma lista de possíveis explicações. Um exemplo que ela dá é assim, se você olha um casal comendo, você pode dar uma explicação sociológica da relação daquele casal ou você pode dar uma explicação nutricional sobre os alimentos que estão sendo ingeridos, os dois são verdades e eles não interagem entre eles. uma das pessoas que trabalha com a noção de complexidade de sistemas complexos é o Herbert Simon, que foi o Prêmio Nobel de Economia em 1978 e também ele foi um psicólogo honorário e recebeu o título pela Associação de Psicólogos Americanos pela Contribuições Inovadoras à Psicologia, então ele é meu ídolo, ele está com o pé em cada lado. e ele falou, bom, um sistema complexo é composto por um grande número de partes que interagem de maneiras nada simples. Nesses sistemas não é tarefa trivial inferir-se as propriedades do todo a partir das características, regularidades e leis de cada uma das suas partes. Então, bem por cima, a ideia dele é o seguinte, existe algo, os componentes, pode ser célula, pode ser estímulo, pode ser algo que está solto no mundo, são os componentes individuais. Esses componentes, eles começam a interagir entre eles, começam de algum jeito a estabelecer algum tipo de interação e por um processo aleatório começam a emergir alguns padrões de interação entre esses elementos, são processos inéditos. Existe uma interação com o ambiente em que esses processos de certa forma vão ser selecionados e alguns deles deixam de ocorrer e um deles começa a se repetir. Então, ele determina algumas propriedades emergentes desse sistema que começa, então, um exemplo da ideia das propriedades emergentes, imagina que isso daqui são moléculas de hidrogênio e oxigênio. Eles começam a interagir e formam água entre outros componentes. A água, ela tem propriedades que não podem ser explicadas só pelo oxigênio ou só pelo hidrogênio. Formam-se uma, formou-se algumas propriedades que são características só da interação entre essas duas moléculas. E, segundo Simon, haveria uma estrutura hierárquica, quer dizer, esse nível explicativo emerge uma propriedade, emerge uma propriedade emergente, é bonito, mas forma-se aqui, essas duas, esse sistema, esse padrão de interação começa a interagir também e formar um terceiro, então vai criando um nível de complexidade que ele chama hierárquico. Fazendo uma conversão para análise do comportamento, a gente tem aqui o que a gente chamaria de estímulos ambientais. De alguma forma, esse estímulo é ligado por esse outro aqui como uma resposta, quer dizer, esse estímulo antecedente tem uma resposta e gera essa consequência, gera uma relação funcional entre eles e a gente tem um comportamento aqui. os comportamentos começam a interagir e formam um repertório individual, que é um indivíduo, é uma pessoa, eu sou um repertório de muitos comportamentos. Eu tenho as minhas emoções, as minhas ideias, os meus hábitos, o meu jeito de vestir, então tem toda essa interação de diversos comportamentos que me tornam absolutamente única e diferente de vocês que tem uma outra interação de um outro conjunto de comportamentos. E aí a gente chama aqui de comportamento verbal quando esta pessoa, esse repertório, está em interação com um outro repertório, como a gente está fazendo aqui. Então isso a gente tem o que a gente chama de comportamento verbal. Esse é o núcleo duro da análise do comportamento. Vou pôr no cantinho. Existe uma área de expansão da análise do comportamento que se chama metacontingência. A metacontingência continua a partir desse nível. Então, a interação entre as pessoas vai formar o que a gente chama de entrelaçamentos. As pessoas começam a ter alguns padrões comuns de interação. Esses vão gerar alguns efeitos ambientais que vão ser selecionados e que vai gerar uma prática cultural. Então, essa área é uma área relativamente recente, mas bastante forte na psicologia que está analisando isso daí. Se a gente acreditar no Simon, a gente teria uma estrutura de complexidade, uma estrutura hierárquica aqui. Eu coloquei esse degradê aqui porque esta é a área onde os princípios comportamentais estão mais consolidados e aqui são as áreas de expansão. Pondo isso no cantinho, vamos comparar com a economia. A microeconomia, ela começa nesse nível aqui de interação do comportamento verbal. Ela não tem esse nível de análise aqui. Os analistas do comportamento envolvidos em economia comportamental, alguns deles estão tentando desenvolver esse nível. Então, é uma área que os analistas do comportamento estão desenvolvendo não necessariamente por uma solicitação da economia, então é uma área muito mais voltada para cá do que realmente para cá. Apesar de, obviamente, a interação ser possível e louvável e desejável, mas aqui eles podem encontrar menos diálogo. Nesse nível aqui da interação entre pessoas, a gente aqui está falando de indivíduos, interação entre essa pessoa fulana e esta abeltrana. Aqui a interação das pessoas acontece mais em termos dos agentes econômicos, como eu tinha falado. A gente entende papéis sociais, de consumo, de investidor, de capitalista, de empresário e não tanto o fulano ou a abeltrana. Mas aqui já tem um nível de contato, de níveis de complexidade. O que a gente chama de linhagem cultural aqui, a gente pode falar de práticas de negócio. Só que aí a economia vai por um ponto que a análise de comportamento ainda não alcançou. Então você continua e este triângulo aqui, que não é à toa que o degradê está para baixo, quer dizer, este é o núcleo mais duro da economia e as áreas de expansão para o nível que a gente chama de micro-microeconômico já são mais incipientes do que os conhecimentos desenvolvidos aqui. E este triângulozinho aqui vai interagir com outros triângulos que estão vindo de outros lugares e vão fazer um setor produtivo, setor financeiro. E aí a gente continua, põe-se daqui para o cantinho. Neste nível aqui de interação de vários setores, a gente começa uma terceira área que é a da macroeconomia, que interage que fala de setor produtivo e financeiro também, tanto quanto a microeconomia. Elas interagem por aí, às vezes amigável, às vezes nem tanto, mas aí ele vai mais além, ele pega essa interação dos triangulinhos com outros triangulinhos e vão para estados, países, vão expandindo o nível de complexidade para coisas, uma escala altamente ampla e molar que na análise do comportamento não chegou lá. Então, quando a gente tem que interagir, a gente tem que entender em que nível de complexidade que a gente está trabalhando. Pegar uma teoria daqui e jogar para cá não vai fazer o menor sentido. Pegar daqui e querer entender isso aqui também, você querer pegar esses estímulos e entender essas práticas, os agentes representativos, vai ficar esquisito. Então, existem áreas em que o diálogo é mais facilitado, aí é mais uma questão de linguagem, existem áreas que estão ainda em desenvolvimento e que talvez não encontram contrapartida no outro campo. Economia comportamental em análise do comportamento, agora eu vou falar rapidamente do que está sendo feito naquela ponta do triângulo que na economia não é tão comum. Em análise do comportamento, a maior parte da literatura, pelo que eu acabei de explicar, é voltada para jornais da área de psicologia, tratando questões voltadas a ela, mas pegam jeitos de lidar ou temas ou análises que vieram da economia e aplicam nesse tipo de trabalho. Então, tem aqui alguns jornais da área, o GEAB, o JABA, o Behavior Process e tem o tema elasticidade de demanda, a função demanda, substituição, maximização, esses temas estão aparecendo aqui. Eu vou falar rapidamente, só assim, listar esses cinco tópicos que são os mais fortes na pesquisa dessa área, que é estudar curva de demanda, modelos fechados, bens substitutos e complementares, cadeias comportamentais e tokens e curvas de desconto. Rapidamente, as curvas de demanda replicas-se, produz-se curvas de demanda em laboratório com sujeitos que podem ser humanos ou não. Esse caso, por exemplo, está comparando sujeitos humanos, fumantes, que trocam, que escolhem se querem tragadas de cigarro ou dinheiro. Então, eles vão fazendo essas escolhas ao longo de um experimento que tem lá o computador e as tragadas são dadas na hora ou recebe dinheiro. E aí, você tem uma área que a gente chama de inelástico que tanto faz os dois. Aqui tem o quanto de trabalho que eles têm que exercer para obter a tragada de cigarro. E aí, você tem aqui que aqui ele tanto faz. É pouco trabalho, é facinho, então eu trabalho para fazer os dois, eu quero dinheiro ou não. E à medida que chega um ponto aqui, começa a cair a curva de demanda no sentido de que as pessoas começam a trabalhar menos e obter menos tragadas de cigarro ou dinheiro. Um dado interessante dessa pesquisa específica é que o dinheiro cai antes das tragadas de cigarro. Quer dizer, no nível extremo, os fumantes preferem a tragada de cigarro a ganhar dinheiro. Enfim, são estudos de demanda que foi verificado em inúmeros experimentos e em inúmeros temas em laboratório. A elasticidade, que é o estudo de como essa curva, quer dizer, que ponto que é aquela curva e tal, hoje em dia é usado para retomar aquela discussão sobre utilidade ou o que eles chamam de valor essencial ou reforçador dos estímulos. Então, isso hoje em dia já é usado como uma medida de valor essencial ou utilidade, voltando aqui o fantasminha que nunca foi embora. E tem auxiliado na comunidade de psicólogos estudos sobre abuso de substância para planejamento de contingências clínicas, obesidade, etc. Modelos abertos e fechados seria o que a gente chamaria de economia de monopolísticos ou abertos ou competitivos. Então, em laboratório são modelos que, vamos lá, em laboratório são modelos os abertos que seriam os competitivos não monopolísticos seriam em que os sujeitos obtêm os reforçadores, no caso, digamos que o sujeito seja um rato aqui. Toda água que ele bebe no dia ele tem que trabalhar durante a sessão. Esse seria, não, desculpa, o modelo aberto ele trabalha na sessão, tem um tanto de água e quando termina a sessão ele tem um outro tanto. Então, ele pode trabalhar pela água agora, ele pode esperar um pouco e receber água livre depois. Então, esse seria um modelo aberto que tem características bastante interessantes e diferente de um modelo fechado em que toda a água, digamos, desse animal estaria consumida dentro da sessão. Ou ele trabalha ou ele não bebe. Isso daqui é só uma comparação dos dois modelos. Esse é um modelo, um trabalho do Hirsch que é um psicólogo que mostrou assim, num modelo fechado ele foi aumentando a exigência de trabalho aqui, eu acho que é humano, não tenho certeza ou pombo, não sei qual é o sujeito, à medida que vai exigindo mais trabalho num modelo fechado o sujeito trabalha muito mais. Ou seja, no modelo monopolista à medida que eu vou aumentando o preço as pessoas não têm opção, elas vão pagando mais. Quando você tem aqui no modelo aberto eles vão acompanhando os dois até um ponto, quando vai ficando muito trabalho aqui o modelo aberto começa a cair, ele começa a preferir a guardar a água mais barata ou a comida mais barata ou seja lá qual o estímulo que está sendo usado. Então você tem, a hora que você abre o modelo, você abre a economia, o movimento das curvas de demanda se altera bastante. Bens substitutos e complementares estuda como os bens podem ser, qual é a relação entre diferentes bens, entre diferentes estímulos. A demanda por bem ou reforço seria afetada não apenas pelo preço ou privações mas pela vigência de esquemas concorrentes ou seja, se tiver outro produto disponível. O grau de substituição é medido pela taxa de resposta sim, está em desenvolvimento em laboratório formas de se medir o grau de substituição entre diferentes bens, entre diferentes produtos. Então os bens substitutos seriam aquele que à medida que o preço de um celular aumenta ou simplesmente viro para o outro lado do estande e pego o próximo celular. Então são dois celulares substitutos. Isso daqui é um estudo com animais em que ele substituiu um tipo de bebida adocicada pelo outro. São substitutos. Você pode medir isso. E os complementares é o pão com manteiga. Quer dizer, se eu não puder comprar pão eu não vou comprar manteiga. Se alterar o preço do pão eu vou parar de comprar manteiga mesmo que o preço da manteiga tenha até diminuído ou tenha se mantido igual. Então a relação entre os bens é medida em laboratório aqui. A curva de desconto todo economista trabalha, entende, já ouviu falar pelo menos. Em análise de comportamento ela é um pouco menos conhecida. Ela é descrita em análise de comportamento pelo fato de que o valor reforçador ou seja, a utilidade de uma consequência de um bem se reduz por conta da sua liberação ocorrer atrasada. Então é valor presente. Então se eu tenho isso daqui agora ele tem um valor maior do que eu ter isso daqui a uma semana. Isso também é medido em laboratório qual é a curvatura. É um dos exemplos mais consistentes de generalidade entre diferentes espécies. Macaco, humano, pombo, rato todo mundo demonstra essa curva de demanda entre diferentes estímulos. Quando eu tenho um bem ou outro diferentes tipos de bem você consegue produzir e medir essa curva experimentalmente. E existe uma polêmica é que os dados que estão sendo gerados em laboratórios na análise do comportamento essa curva é hiperbólica. Quando o que na análise do comportamento entende-se teoricamente que essa curva deve ser exponencial e tem uma série de dados e cálculos financeiros de juros etc que são baseados na ideia da curva exponencial. Então como conciliar esse dado ou não quer dizer tem uma área fértil aí de debate para ser trabalhada e se for hiperbólica economistas nos Estados Unidos numa universidade de Washington estavam tentando trabalhar no modelo de acrescentar parâmetros ao modelo exponencial para tornar semi-hiperbólico tem uma série de trabalhos que estão sendo feitos para tentar entender porque que essa em humanos com produtos de mercado as curvas que são medidas em laboratórios são todas hiperbólicas. e por último esse nome esquisito aqui para quem não é da área que é tokens que é a ideia de medir o efeito do dinheiro o efeito de variáveis monetárias sobre o que a gente chama de comportamentos produtivos ou variáveis de produção comportamentos produtivos não produção então entende-se comportamentos complexos como o comportamento de consumir ele é um comportamento complexo ele ocorre no que a gente chama de cadeias comportamentais eu não chego e troco celular por água eu troco celular por dinheiro ou vendo meu celular pego o dinheiro e compro água então existe toda uma cadeia que envolve o comportamento de consumir em economia existe uma proposta que é a dicotomia clássica que entende que o dinheiro é neutro o dinheiro é um facilitador do consumo mas os fatores monetários que são chamados de nominais não influenciam os fatores produtivos reais então entende-se que o dinheiro facilita mas ele não interfere necessariamente e não é quer dizer existe polêmica aqui mas essa é uma das formas que é estudado bastante comum na teoria neoclássica ao passo que os estudos com tokens em análise de comportamento tem demonstrado que o dinheiro seria uma variável controladora do consumo em sociedades humanas esse é um tema especialmente interessante para mim porque é parte do meu doutorado então se alguém se interessar por isso me procure só para mostrar um exemplo esse daqui é um experimento com animal como é que a gente faz para ensinar dinheiro para um animal então você tem uma alavanca aqui o animal tem que apertar esta alavanca apertar um número de vezes essa alavanca cai uma bolinha de gude aqui aí depois ele vai trabalhando vai juntando bolinhas de gude que são o dinheiro na hora que ele juntou um número de bolinhas de gude aqui ele pode pegar essa bolinha e depositar aqui na maquininha de venda ele deposita esse token que é esse dinheiro que é essa bolinha de gude e aí ele compra a comida que cai ali então é possível ensinar toda essa cadeia de resposta e aí examinar o quanto que esta bolinha de gude esse token interfere ou não sobre a compra de alimento do animal eu já estou fechando aqui eu só queria eu falei de vários triplices eu queria dar a minha triplice sugestão para quem é interessado no tema de economia comportamental e interdisciplinaridade a primeira é informação gente leiam estejam seguros da sua própria área leiam tudo que você quiser da sua própria área mas leiam também um pouquinho da outra área tentem entender porque a interdisciplinaridade como economia comportamental ela tira a gente da área de conforto a gente está muito entendido de uma área e de repente a gente é arrancado jogado para uma linguagem uma construção de raciocínio diferente então assim mesmo que dê esse desconforto minha sugestão leiam leiam um pouco entendam quais são os problemas relevantes para a outra área uma vez que você está entendendo quais são quer dizer esse assunto é mais relevante para essa área um pouco de ousadia então tentem tentem sair tentem conversar ousem um pouco quer dizer como eu fiz agora Tolkien esse estudo de Tolkien ele pode ser usado para entender teorias monetárias por exemplo então isso é uma ousadia eu posso jurar de pé junto nunca eu teria que fazer muita experimentação para provar isso mas eu consigo arriscar essa possibilidade só assim a gente consegue dialogar mesmo que digam você está falando não faz sentido ou não faz sentido totalmente mas a gente precisa de uma certa ousadia para conseguir dialogar e o terceiro é tolerância o outro lado tem alguma razão então sem a tolerância a gente não vai conseguir o diálogo por isso que a partir da tolerância em geral a gente precisa entender mais a gente vê que o outro está usando um outro método de estudo um outro jeito de trabalhar uma outra unidade de medida um outro raciocínio então volta para a leitura volta para o diálogo então é a tríplice sugestão que eu tenho a tríplice postura da interdisciplinaridade sugestão de leitura para os que se interessarem para economistas esse foi a minha porta de entrada para a economia comportamental alguém já ouviu falar desse cara aqui? prêmio nobel de economia deste ano aqui cara muito legal aliás em Harvard super aberto esse cara aqui ele editou um livro ele não sabia que ia ganhar o prêmio nobel nesta época e tem um capítulo aqui que foi escrito pelo John Cagan um colega dele que explica chama economia de acordo com ratos e pombos o que a gente pode aprender o que a gente pode esperar aprender então quer dizer ele já nessa daqui ele discute um pouco John Cagan junto com o Roth eles discutem um pouco essa ideia esquisita de trabalhar com pomba e rato e ele aplica esse capítulo é muito bom e aplica no teste de alguns teoremas da economia segundo ainda para economistas esse é do próprio John Cagan e de um outro autor o Winkler economia comportamental as áreas de pesquisa cooperativa entre a aplicação da psicologia e a economia esse é um artigo de 72 nada recente mas muito bom em que o John Cagan usa uma linguagem de economista para explicar as vantagens da análise do comportamento está no Java desculpa mas está online tem um endereço aqui facinho quer dizer de digitar isso nada mas é muito fácil de encontrar e ainda para economistas essa daqui é a bíblia da análise do comportamento é o livro do Skinner e ele tem um capítulo de controle econômico aqui então ele faz uma análise não é uma análise que hoje é feita mas ele arrisca ele tem aquela mistura de diálogo e de ousadia nesse capítulo então ele já faz uma série de ideias iniciais se for escrito em 53 mas ele já dá as bases em cima das quais é possível entender ou evoluir para os analistas do comportamento vem o meu comercial aqui esse é um texto meu e do Diogo Ferreira que foi publicado agora em julho no boletim com texto que chama introdução economia comportamental para analistas do comportamento ele é o único texto em português e a gente fez questão de publicar esse texto é um texto introdutório tem coisas que eu falei na palestra que estão aqui tentando tornar a linguagem mais fácil então fica aí ele está no site da ABPMC esse outro ícone da área que é o Stephen Hirsch para análise do comportamento ele é um ícone de economia comportamental ele tem esse texto de 1980 conceitos econômicos para análise do comportamento em 84 ele retoma algumas ideias e evolui outras que chama behavior economics Obrigada É, eu vou chamar aqui Todorov está na linha ou não? Oi, João Eu vou colocar o vídeo agora Deve ter sido horrível de só escutar Bom, João Desculpa João e os outros que estão aí também ligados Desculpa essa falha técnica que houve o Rodrigo sempre dando maior força aqui para a gente Obrigada Rodrigo mais uma vez pelo seu empenho mas apesar do empenho dele tivemos essa essa fala Espero que pelo menos o Boa Paz tenha conseguido retomar o contato e agora então a gente vai ver o João Paulo eu sei que a sua participação ficou um pouco prejudicada né João você ficou sem acesso a fala da Carol muito bem mas então fique à vontade para comentar e introduzir aí a sua análise no aspecto de achar mais relevante e depois a gente abre a plateia e se chegaram perguntas tem uma pergunta mais geral é nós vamos esperar então primeiro o João Paulo ele faz a participação dele e depois a gente abre a pergunta deixa eu ficar aqui na será que está dando para me ver? Então diga aí posso começar? Sim muito obrigado leitura informação sendo o primeiro o segundo ousadia e diálogo e o terceiro tolerância é muito interessante porque eu vi há pouco tempo uma colega nossa trabalhando exatamente numa organização muito grande um grupo interdisciplinar sendo a única analista do comportamento e elas dizem mais ou menos que nada para trabalhar em grupo interdisciplinar esses três aspectos são fundamentais uma pena que a gente é arrogante demais normalmente a gente abre a arte a atenção do mundo é demais e o povo já está procurando a gente para saber dessa coisa eu acho que eu espero que as culturas de gerações que sejam menos arrogantes do que a mídia é as culturas a gente não né com certeza com relação a isso de interdisciplinariedade é impressionante como eu acho que nós da administração do comportamento estamos perdendo o ponto há muito tempo desde aqueles implementativos de 68 e 71 havia muita possibilidade de ser na área de São Dias ela não se fazia como deveria eu acho pelo contrário a gente acabou vivendo carona na forma usada a economia computacional pelos outros indivíduos sim eu vi muita gente comemorando do Daniel do 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 não é que na verdade tem que ver mais esse trabalho de slowed eu me quando começou de poder acabou fazendo pós-graduação o hipoterminão pós-graduação após outras áreas. Eu tenho um livro que acabei de ver naquela aula, que eu disse, é um livro Tempo. Oi? Você pode repetir? Sumiu rapidinho a sua voz. O livro é sobre o que ele chama Tempo. A arte e a ciência do atraso. É uma pergunta que é por uma das áreas mais desenvolvidas no comportamento em termos de livro e estudos sobre a questão de força, de autocontrole e tudo mais. Quem faz uma relação entre esses estudos nossos com várias outras áreas, várias outras disciplinas, que é a base de economia, finanças, esportes, é um professor de direitos. é o mesmo que consegue um professor diferente. de vários especialistas que podem orientar esse que eu vou ter um verificado e ir atrás desse tempo, e consegue colocar no livro, é claro, e não é o mesmo de um contorno em geral, mas um livro para ser um livro para o pessoal de informação universitária. Mas é aquilo que a gente gostaria de estar produzindo para mostrar como o nosso ouvido. Tem a ver com várias outras coisas e não é só material que fica fechado na web. Isso é um livro? É um livro? É um livro. Qual o autor? Vocês não têm o vídeo. O autor... O vídeo está travado. O autor é Frank Parting É P-A-R-T-E-L-O-V-I-S-A O livro que se chama o segundo The Art and Science Contenade É o outro bastante interessante O pessoal de economia que está aí na universidade também pessoal de psicologia é o Dan Ragnetti que foi traduzido já por inglês e a história do Dan é interessante muito e gratuação no nosso caro lá Chapa Rio ele foi aluno do David Eclan Eclan Era um ótimo aluno no canal de comportamento Só que ele foi produzido o MBA depois e produzido nessa área da turma e o emprego fantástico em termos de mostrar como as ideias sobre o comportamento usadas pela economia tradicional e como você não tem que pensar que irracionalidades no comportamento humano são erros como pensar na economia tradicional não é nenhum espírito de um monte baixo para as pessoas de parte que elas veem até que produzir chance de ser como de previsivelmente o que é Eu ia falar isso. 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 É muito mais fácil de prever uma do que a outra, sendo que o ser humano é julgado mais racional do que o cão. Então, não necessariamente a ideia da racionalidade está ligada à ideia da previsão. É racional, não, acho que aí tem que ser mais... a previsão talvez seja mais facilmente, um conceito talvez mais claro do que a racionalidade. Ele é mais manuseável experimentalmente, inclusive, né? Ele é um conceito mais fácil. E na economia, eu tenho a impressão que muito da ideia da racionalidade foi para tornar tratável, para tornar manuseável a previsão, para tornar possível a previsão por modelos. Então, se você pressupõe a racionalidade, a partir disso eu consigo inserir isso no meu modelo econômico e prever alguma coisa. E uma das ideias é que você pode se livrar particularmente desse conceito, que pode às vezes pesar muito, você defender a racionalidade pode demorar muito, sendo que talvez o seu objetivo é a previsão, você não precise dela. Você possa obter a previsão em um modelo preciso sem depender dessa premissa. Você tem pedido depois passar todas essas referências pelo espírito? Sim. Não, do Ariely eu conheço, o outro... O pessoal está pedindo o livro. Estão pedindo o livro, depois a gente... A imagem, a imagem, acho que eu consigo anotar na lousa aqui, se a imagem pegar. Mas pode falar. Você quer informação sobre o livro? É, a verdade está pedindo. É, fala qual a referência. Você pode repetir o nome e os autores dos dois livros que eu vou anotar na lousa. O primeiro é Frank Pachnoi. P-A-R-T-N-O-I-Y. Pachnoi. Esse é o... Como é que é o tempo? Wait. W-I-T-N-O-I-T-N-O-I. This is the art and science of the way. Não, wait until the moment... Ah, desculpa. E a letra não ajuda, né? Foi dois mililitros. Ok. Não, maior. E o outro? O outro você tem em português, eu não sei qual é o editor, né? Do Ariel, né? Previsível, gente e nacional. Dan Ariely. A-R-T-I-E-L-I-Y. Dan Ariely. Pegou? Sim. Estão dizendo aqui que está esgotado, mas deve ter em sebo, em algum canto eu acho. De que ano que é? De que ano que é? Original em 2008. Está anotado. O projeto que vocês querem em mim, tem o novo de Daniel Kahn. Agora eu vou ferrar o Rodrigo, vou jogar para lá. Hã? Tá bom? Que Newton, pôl aí, noche. 분os. ... Vô de João, você viu os meus 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 minários. O Brasil sem ikeris de verdadeiramente porque... Trabalhou você tenha a um, como me matou. Pra bathrooms e pausamente. Quensivemente, 작은A Brasil. Disseram que acabou de sair em português, já. Fora os que eu sugeri aqui também, né? Não esqueçamos deles. É que são os mais básicos. Vai ter uma boa ideia como, à mesma curva desses pontos, funciona para animais, para seres humanos em experimentos de laboratório e também para investidores na economia, na medida em geral, de finanças, que é uma parte bem interessante também. Agora, voltando ao início, você estava falando da questão de entrar em novas áreas e eu acho que quando você estava falando de economia, você falou em imperialismo, foi isso? Imperialismo econômico. Da economia. Não, é uma linha da economia. Ah, da economia. Não, é uma crítica à economia. É uma linha da economia que se chama imperialismo econômico. Bom, então, esse imperialismo poderia se aplicar a nós, pelo menos, né? Porque nós somos dependentes que têm análise de comportamento. Eu sempre disse, onde é comportamento, nós temos que estar lá. Você tem comportamento de praticamente todos esses humanos. Muito do que a gente faz, nem dizer que está definido, porque daquilo tradicionalmente é psicologia. Tanto que há um ambiente que propõe, inclusive, está saindo de nota agora, que foi mais engraçado, talvez, a questão de uma nova disciplina. A questão de um comportamento, a questão de um comportamento dentro dos indivíduos, atua nos três milímetros. A questão de um comportamento dentro dos indivíduos, atua nos três milímetros. A questão de um comportamento dentro dos indivíduos, atua nos três milímetros, atua nos três milímetros. Então, o que eu tenho que falar, é um nível cultural também. Cada vez mais, o que você vê, é que o que está acontecendo no nível, na ciência social, e o que está acontecendo no nível, na ciência social, é que o que está acontecendo também no nível dos indivíduos. Então, tem muita coisa a ser feita para um desenvolvimento maior ainda da análise do comportamento. O que eu tenho que fazer é abrir os olhos dos alunos para essas novas disciplinas, essas novas saias. E, por favor, não me dizer, não se caçofam na área de experimentar os indivíduos que não tem um golo a fim. A ciência não é só isso. A ciência não é só isso. Oi, oi, sua voz está sumindo. Você pode repetir? Nós estudamos comportamentos dos indivíduos em relação às variáveis discriminatais. Nós estudamos a relação comportamento com ele. No ano que, antigamente, quis dizer que definia comportamento como há interessantes comportamentos em ambiente. Mas isso aí, a gente discute depois. O senhor coloca aí para pensar. O que você acha, não pode falar, falando de engenharia doismo radical? Cada vez que vocês falam, você tem que explicar de pessoas que não estão nem aí. É a primeira vez que elas ouvem isso, você já tem que se explicar. Por que a gente continua a falar disso? Por que a gente, simplesmente, coloca que a nossa posição é comportamental, um pouco diferente? A gente estuda comportamento em relação ao variável dos indivíduos. O que você acha? Eu... 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 Inclusive, assim, como economista, eu tenho, de certa forma, uma divisão esquizofrênica na minha cabeça. Às vezes, eu leio algo como economista, tentando ignorar o fato de eu ser analista do comportamento. Oi? Tá me ouvindo? Alô? Eu não me... Ah, tá. E quando eu faço isso, quando eu leio um texto de análise de comportamento no papel de economista, você se assusta com alguns termos. Então, nós temos o termo radical, behaviorismo radical. E radical hoje é um termo que está na moda com uma conotação muito diferente, de terrorismo. O termo controle. Nós lidamos com a ideia de controle e diz, algo está controlando. Eu, Carol, estou sendo controlada por. Aí, parece que eu estou cerceando as minhas liberdades. Tem alguém que está me impedindo de fazer algo que eu gostaria de fazer. Então, a noção de controle é outra que você tem que explicar. Você fala a palavra controle e tem que explicar o que quer dizer controle. Punição. Eu acabei de ter que fazer a mesma coisa. Explicar. Punição não é que a gente está machucando ninguém. E aí, quando você advoga, vamos rever algumas linguagens na análise do comportamento, você está pedindo bordoada. Eu gostaria de, porque nós estamos com uma plateia bem diversificada, eu gostaria de ouvir, talvez, para juntar com essa fala aqui, João Cláudio, como os economistas aqui viram ou estão vendo essas colocações, essas coisas, talvez a gente possa aí ver quanto que esses pontos são críticos ou não. gostaria de ouvir um pouco. Tudo bem, João, da gente ouvir um pouco, aproveitar que estamos com um grupo bem multidisciplinar aqui, ver o olhar deles para a gente juntar com essas nossas observações e sensações que às vezes temos sobre essa troca. E aí, pode ser? Sim, mas vamos ver. Vamos ver. Quem quiser arriscar aqui, os economistas presentes, eu vou dar... Lembra o triângulo da ousadia, é um item do... Tenho... Eu queria parabenizar para o palestrante. Na verdade, é mais uma pergunta, são duas perguntas, na verdade. A primeira delas, concordo com o que você disse que, de fato, os economistas ignoram a parte fundamental, eu acho que, na maioria das vezes, quer dizer, é uma questão de metodológico, não sei, acho que, não dá para aprofundar aqui, mas a pergunta é a seguinte, você como psicólogo, se você tivesse a oportunidade de convencer os economistas da eficácia mesmo, da parte experimental, da eficácia do experimento, como você faria, como você convenceria os economistas conhecendo já que a gente é um economista? Bom, eu provavelmente recorreria aos economistas experimentais. Deu para ouvir? Não, não. Tá, ele perguntou, tentando resumir, me corrija se eu errar, como eu, como psicóloga, aí você já me botou numa posição bem específica, né? Como psicóloga, eu defenderia para os economistas o uso do método experimental. Bom, eu, como psicóloga, usaria um texto de um economista, para falar sobre economia experimental. Esse diálogo de uso ou não, de faz sentido ou não o uso do método experimental na economia, é um diálogo que antecede a economia comportamental. Veio lá, como eu falei, Vernon Smith, e essa proposta de testar as variáveis dentro de um laboratório, que eles chamam de economistas de aventais brancos, veio do núcleo da economia, nasceu de lá e não da psicologia. Então, como psicóloga, eu diria, olha o que os seus próprios membros estão falando. Agora, tentando colocar uma posição de economista e psicóloga, eu acho que entender metodologia é quase que crucial para você trabalhar interdisciplinariamente. O método experimental, ele não é a solução da lavoura, ele não é o melhor e o único método a ser usado. Talvez alguns analistas do comportamento acreditem que é a única solução, mas eu não sou uma delas. Eu! Eu! E acho que ninguém aqui da plateia vai levantar a mão dizendo que é. E ele tem vantagens e limitações. Uma das grandes limitações do método experimental é a generalidade. você controla tanto as variáveis que você está sempre sujeito ao questionamento de ah, isso daí só serve para esse caso e não para outros milhões de casos em que esse processo acontece, mas não são as mesmas variáveis. Isso, numa ciência social, que a economia ainda é, muitas vezes é crítico. Tem ideia, né? Eu estou ficando normalizada de ver como estão dizendo que a economia não é uma ciência social. Ela está dizendo que a economia não é uma ciência social, ela está dizendo que o cabelo em pé, já. Então, vocês dizem o quê? Exato. É uma ciência social. Mas são produtos que dizem que não. Cada vez mais escuto dizer que os economistas não são preocupados com o social, não são preocupados com o psicológico. Eu sou uma economista muito velha, ou para mim eu aprendi economia vendo isso. Claro. Então, eu estou normalizada de ver quantas pessoas afirmam que a economia não é uma ciência social. É, existe uma linha muito... Eu não entrei muito nisso, eu só citei. O uso da matemática está muito forte. A linguagem matemática dentro da economia, basicamente, para alguns assuntos, se você não falar matematiquês, você não tem público. É um jeito de falar, você tem que pensar e tem toda uma justificativa do uso da matemática. Não entenda como uma crítica, e sim como uma característica da área para alguns temas. Então, modelar. Para modelar e para fazer previsões. E para entender alguns aspectos... E aí eu vou botar, entre aspas, alguns aspectos sociais matematicamente, regularizando, buscando algumas regularidades, alguns padrões. Eu acho interessantíssimo, mas assim, discutir se a economia é uma ciência exata, uma ciência social, eu acho que é uma discussão bastante interessante, mas bastante longa. E que eu não sei o quanto a gente vai conseguir chegar num ponto comum. Eu acho que tem uma grande tendência a essa discussão terminar em polarizando. Então, você fica na tua casa, eu fico na minha, eu acho que é social, eu acho que não é. E a gente fica aí, cada um no seu canto. Mas a economia comportamental, eu entendo que ela se insere dentro dessa perspectiva que é social. Você está falando de comportamento, você está falando de pessoas, você está falando... Sim, sim. E a economia comportamental, ela tem, metodologicamente, dois pés. Do qual o mais forte é o experimental. Voltando à questão do Gabriel. Ela tem um lado teórico, conceitual, que é bastante importante de ser trabalhado. Então, quando você vai fazer um experimento, e você vai dizer que está fazendo um experimento sobre demanda, e aí eu vou fazer um jogo de computador, em que a pessoa traga ou come... Ou pega dinheiro ou traga cigarro. Por que que isso é demanda? Então, eu preciso justificar, teoricamente, como é que eu estou fazendo essa passagem. Então, não dá para pensar a experimentação sem pensar... Aí, bem analista do comportamento, no tripé ali, não dá para pensar num experimental puro sem pensar numa teoria. Da mesma forma que você vai para a economia, você tem a matemática, é uma linha, uma matemática axiomática. Em que você, de certa forma, cristalizou a teoria em alguns axiomas. Isso, no século passado, foi muito forte. Então, parte-se desses pressupostos. Deixa de questionar. Eles são tomados como óbvios e parte para o braço. E dentro da economia, isso, de certa forma, em alguns economistas, nunca isso desceu muito na goela. Desde o início, tem gente gritando sobre a irrealidade dessas premissas. Desde que foram estabelecidas. São questionamentos que têm mais força em algumas épocas, perdem força. Na economia, o método experimental não é no mesmo formato do método usado na análise do comportamento. Isso é importante de citar. O método experimental em economia, ele tende a ser hipotético-dedutivo. Na análise do comportamento, usa-se modelos indutivos. Então, também não é a mesma coisa. Então, como psicóloga, eu teria que me converter, ou pensar, ou entender o modelo hipotético-dedutivo para ir falar com os economistas. Porque são coisas diferentes. E a ideia do uso do experimental dentro da economia é muito mais tentar justificar essas premissas que se cristalizaram na teoria, se tornaram axiomas, não é para radicalizar e jogar fora. A economia comportamental dentro da economia, ela não é uma revolução, uma troca de paradigma. Pelo menos não se propõe a ser. Se propõe a revisar esses paradigmas, desculpa, revisar esses axiomas, revisar essas bases, ver se algumas se justificam e os que não se justificam, olhar se eu mudar isso daqui, o qual é feito sobre a teoria. Então, é mais uma revisão ou até um fortalecimento, se livrar um pouco da crítica de que as suas variáveis são irreais. Então, algumas são irreais, as outras não. Eu consigo justificar empiricamente que elas ocorrem. Então, eu dei uma bela de uma volta aqui, mas... Gosto de fazer um comentário aí, falando em ineptos experimentais, o que a gente pode aproveitar muito, nós, que a gente é economista também, são os experimentos naturais em termos de economia. Eu ainda não vi nenhum, nenhuma boa análise do que aconteceu no Brasil, que foi fantástico, com a unidade real do valor. O projeto de se passar de uma vaida para a outra, foi mais que novo, foi... Foi experimento. Deu certo. Esse tipo de experimento acontece o tempo todo, o mundo inteiro, do meio do meio do mundo inteiro, o mundo inteiro. Então, é importante testar as suas previsões e impedimento de faturais. Em segundo lugar, a questão social. Essa questão é interessante, e ela está cada vez mais vente da economia. A questão é quais são os parâmetros que são importantes, mesmo para o economista, o trabalho do governo de Moura, do governo de São Paulo. O exemplo mais bem que acho que é um Brasil, a partir do Chile, o скорее doba, é o conhecimento, respeito ao governo de Moura, do Estado. Está dando um chiado. Houve alguma interferência no seu microfone? Tem alguma coisa cobrindo? Ah, melhorou. Alô, aqui para o chiado não se saiu. É, ótimo. Tem duas perguntas que mandaram. Aí, o direito de esperar o João também, depois ele dá um fecho. Então, tem duas perguntas aqui que mandaram. Então, a Tatu está sugerindo da gente, deles passarem a pergunta, conversarmos sobre elas, depois você daria um fecho. Uma das perguntas, a Tatu fala do caderno com psicologia, uma pergunta mais geral, é que é saber se há um mercado de trabalho, qual o psicólogo dentro da atividade para a comunicação ambiental ou não é? Ah, aham. Olha, me dói muito dizer... Ah, repetindo a pergunta. Se há um mercado de trabalho no Brasil para um psicólogo trabalhando em economia comportamental? Ah, me dói muito dizer que a economia comportamental no Brasil, ela é muito incipiente. Tem muito pouco. Ah, ao contrário do que está acontecendo na Europa, do que está acontecendo nos Estados Unidos, a economia comportamental no Brasil, ela gera muito interesse. Pessoas do Brasil, meio que espalhadas pelo país, se interessam, mas, de alguma forma, não houve um entrelaçamento mais forte, mais institucional, que mantivesse essa linha de pesquisa de uma forma mais forte. E, por isso, para um psicólogo trabalhando nisso, o mercado de trabalho é mais reduzido. Mas existe consultorias financeiras, em geral, para previsão de movimentos, o estudo de movimento em mercado financeiro, se interessam e gostam muito desse tema, porque é um tema elegante, é um tema que dá ibope. Então, esse seria um caminho acadêmico, justamente por causa desse interesse generalizado, que tem aparecido no Brasil, quer dizer, cada vez mais professores de psicologia me contatam pedindo material. Então, eu acredito que o mercado de professores acadêmicos que estejam pesquisando ou dando cursos sobre economia comportamental está em crescimento e tende a crescer. Então, essa é uma segunda área. E o resto, acho que é um pouco de criatividade. Quer dizer, empresas tendem a gostar muito de pensar em ter um economista que tem... Na verdade, é assim, aí não seria tanto para psicólogo. Economistas que têm uma bagagem comportamental são bastante atraentes para a empresa. Psicólogo das empresas, não sei. Acho que não. A segunda pergunta, ela diz que considerando os diferentes níveis explicativos das duas ciências, como a gente poderia fazer um diálogo entre a macroeconomia e a análise do comportamento, já que, aparentemente, elas abordam níveis tão distantes. Tá. A pergunta é como fazer um diálogo entre macroeconomia e a análise do comportamento. Existe, dentro da economia, existe um movimento de permear a macroeconomia, que eles chamam da busca dos microfundamentos da macroeconomia, que é uma tentativa de tentar trazer para um nível de agente algumas teorias macroeconômicas. Esse debate tem favoráveis e contrários, como sempre, mas eu acho que o caminho para a análise do comportamento permear a macroeconomia seria por aí. Quer dizer, à medida que fundamentos microeconômicos são usados para explicar teorias macroeconômicas e os fundamentos microeconômicos já estão sendo abordados dentro da análise do comportamento, um caminho pode levar ao outro. Eu mesma fiz um teste disso daí no meu mestrado, que foi usar um conceito keynesiano, mas é um conceito keynesiano especialmente selecionado nesse caso, que é a propensão marginal a consumir. Eu fiz uma reprodução da propensão marginal a consumir, e da propensão marginal a poupar, que são dois vértices da mesma história, usando a análise do comportamento. Especificamente, esse é um conceito que transita bem entre micro e macro, por isso eu escolhi esse. Mas eu sou bastante simpática à possibilidade de uma macroeconomia comportamental, não teria por que não existir, não existe nenhum impedimento inerente a existir. cabe a economia estar trazendo, desenvolvendo um pouco mais essa questão dos micro fundamentos, cabe a análise do comportamento estar desenvolvendo mais, a questão das metacontingências, ou análise de processos culturais. Então, a tendência é, se os dois campos fizerem a sua lição de casa, eles se encontrarem no meio. Existe esse campo. Então, lá atrás, uma pergunta. Eu tenho muitas perguntas, mas posso fazer em espanhol a pergunta? Faça e a gente tenta entender. Eu trabalho em um sistema concreto, me interessa saber se há alguma forma... Ah, duas perguntas. A primeira é, o modelo que apresentou, o Portpoint, pôs dois, quase quatro níveis. Sim. E no diseño, em sistemas concreto, entendemos a cada representação, que pôs um agente, entendemos a átomos, neurônios, todos os agentes. Mas você pôs... um comportamento com um agente, e se eu cometi o bom, não sei se... Tá, a pergunta foi, ele estuda sistemas complexos, e eu fiz aquele diagrama do Herbert Simon, e depois eu segui a análise para um contraponto, uma comparação com a análise do comportamento e com a economia, em que eu coloquei agentes, segundo a pergunta, eu coloquei agentes em todos os níveis. Então, seja átomo, ou seja práticas culturais, ou sejam pessoas. E aí, está me perguntando se eu estou pensando no comportamento como um agente, é isso? Não. Não. Eu acho que eu não usei a palavra agente quando eu estava me referindo às unidades menores. Eu usei a palavra agente quando eu me referia aos agentes econômicos. Eu não entendo... A ideia do agente que eu trabalho, pelo menos que eu entendo o conceito que eu trabalho, é o agente como um sujeito, como um organismo, uma pessoa desempenhando um papel social, digamos. Agora, quando eu estou falando num estímulo do ambiente, ou num átomo de oxigênio, nesse papel, eu não chamaria de agente, eu chamaria um componente, uma partícula. Eu entendo agente como um sujeito complexo, uma unidade formada, e que responde ao ambiente. Eu não chamo de agente e o Herbert Simon não chama de agente. Ele faz uma metáfora muito com química, que eu até usei da água. Então, ele fala das moléculas que interagem e formam a água, mas eu não acho, eu não me lembro do texto do Simon dele usar a palavra agente, neste caso, para os componentes de sistemas complexos. E nem a Singred Glenn, que eu saiba, usa os componentes menores como agente. Agente seria, na noção da análise de comportamento, o repertório, a pessoa formada, e não os estímulos. Então, o comportamento seria uma relação entre dois estímulos. O antecedente, a consequência, a relação. Na posição que eu estou falando, eu sei que o professor Todorov tem outra concepção de comportamento, porque eu estou... Agora você falou exatamente da minha concepção e diferente da sua definição original. Se tiver gravado, depois é bom. Ups! Mas não entendo os componentes, por exemplo, a consequência ou o antecedente como agente. Talvez você esteja usando um outro conceito de agente. Mais uma pergunta. Eu queria fazer um... Pegando o fogo do que ele falou na relação à macroeconomia, você não acha que se a gente juntasse a economia comportamental um pouco mais na macroeconomia, a gente teria condição no país para a política de melhor autoridade? A pergunta foi se juntarmos a economia comportamental com a macroeconomia, se isso não melhoraria a qualidade das políticas públicas que temos no Brasil? Eu entendo... Talvez eu decolhe aqui se alguém me traz de volta. Mas a minha visão... Quando eu falei que existe a metacontingência, que é uma área de estudo dentro da análise do comportamento. E na metacontingência, eles têm uma análise que é macrocontingência e metacontingência. A diferença... A macrocontingência é quando várias pessoas fazem alguma coisa e produzem uma consequência no ambiente, mas essa consequência não está alterando a probabilidade de repetir esse comportamento. Vou dar um exemplo. Todos nós, provavelmente, viemos para cá num veículo movido a gasolina ou diesel ou álcool e produzimos poluição nesse caminho. Então, a poluição foi uma consequência do nosso transporte. Mas, eu não vim até aqui para produzir poluição. Eu vim até aqui por um outro motivo. E cada um de nós veio por um motivo diferente. Portanto, a consequência poluição ela é produzida pelo nosso comportamento, mas ela não regula o nosso comportamento, exceto num nível muito amplo. Se a gente tem uma... Sei lá, eu uso álcool em vez de... no meu carro flex em vez de gasolina num nível muito amplo. Já a metacontingência, não. É quando as pessoas agem de um jeito comum e a consequência faz com que elas repitam. Então, um exemplo bastante comum é uma linha de produção, digamos, de automóvel. Então, as pessoas se articulam de um jeito que resultam num automóvel que é vendido e mantém o emprego dessas pessoas. E aí, elas voltam no dia seguinte e fazem o mesmo. É. Isso, um mantém a consequência, seleciona e mantém a prática de produção. O meu entendimento, agora eu fecho parênteses e vou explicar por que eu falei disso. Eu acho que políticas econômicas, elas têm mais componentes macro-contingentes do que meta-contingentes, porque essa análise não é feita. Então, você faz uma série de coisas, reduz os juros, aumenta, sei lá, o imposto, faz uma série de movimentos que também produzem o efeito que você quer, mas produzem uma série de outros efeitos e esses outros efeitos podem fazer com que a prática não se repita. Então, você faz, tem uma consequência, viu a consequência, digamos, conseguiu estimular o consumo, meio que para por aí. Você não tem tanto uma análise da retroação, do quanto isso, o feedback que essa consequência tem sobre a manutenção da prática. As pessoas pararam de comprar porque a taxa de juros estava alta, o crediário estava alto, naquele momento e a coisa não se mantém. A hora que mudar alguma coisa, elas vão lá e compram. Então, uma análise da retroação, do efeito que as consequências têm sobre a manutenção da prática econômica, com certeza é uma coisa que um futuro que eu vislumbro no horizonte seria excelente a gente estar estudando. para tornar mais eficiente mesmo. Gastar tempo e qualidade de vida das pessoas com políticas públicas e com a dimensão capítica, é a motiva de chegar a um mundo para isso. Falta talvez algum nível de análise para tornar mais eficiente. Você está falando que falta esse nível de análise mais de meta contingência. De retroação, quer dizer, de efeito da consequência. Porque muitas vezes existem análises mais causais. À medida que eu consigo, diminuir o consumo, foi um sucesso e encerra ali meio que a intervenção. Conseguir diminuir o consumo, conseguir fazer tal coisa, diminuir a inflação. Encerra ali a análise, porque o objetivo era esse. A crítica não é de longo prazo. Aí é uma discussão. Perfeito. Você usou a palavra que eu não estava conseguindo achar. Vai ser mais de longo prazo, mais eficiente. É para dar um tiro. Talvez seja mais simples de executar, ferramentas mais simples e que se mantenham. Quer dizer, se você começa a olhar o nível, o entrelaçamento, usando um termo, o comportamento, que fala assim, entrelaçamento comportamental e analisar como ele responde se algo acontece, como isso retroage, uma análise bem probabilística de qual foi a mudança das probabilidades, a gente pode ter uma política de longo prazo, um efeito de longo prazo. Posso tentar fazer um comentário que como economista, eu acho que vai ter um pouco de confusão entre essa discussão de economia comportamental e o ser humano menos, mais humano do que um ser humano menos homo-econômicos, como o Kahneman coloca e a aplicação em macro. Primeira coisa assim, qual economia comportamental você está falando? Então, por exemplo, a literatura começou com Kahneman, o Kahneman, o Kahneman, você começa com a parte de ancoragem, framing e toda a literatura de aversão ao risco. Quando você fala especificamente de aversão ao risco, você pode falar de leitura econômica. Para a macroeconomia, uma aplicação que é muito interessante é esse 40 temporal que é a taxa de descontos quando foi inicial e o hiperbólico. Aí vem o problema, né? A macroeconomia é um programa de agregação. Então, você precisa de previsibilidade na hora de fazer um modelo macroeconômico. E para você fazer previsibilidade, você precisa agregar indivíduos que são heterogêneos. Então, você avançar na economia comportamental, ela te ajuda pouco até o momento na macroeconomia. Por quê? Porque você não consegue agregar esse monte de agentes heterogêneos. Então, hoje, talvez a literatura está indo mais na linha de complexidade, e aí tem a participação de econofísicos, que estaria indo mais para de exato. Por quê? Porque você precisa entrar mais em literatura de simulação, em outras coisas, do que ficar nessa parte específica do comportamento. Então, os economistas, eles entendem que você tem essa retroalimentação dos efeitos, e justamente na macroeco, é muito mais difícil de você prever. Um modelo simples é você tentar fazer uma mudança de imposto. Então, teoricamente, você precisa fazer uma matriz em sumo-produto, de todos os setores da economia, e ver para quem todo mundo vende, quem todo mundo compra, e qual os efeitos disso. Como que você faz isso no modelo? Você precisa de um modelo que a gente chama de Dynamic General Stochastic Equilibrium, que é um modelo de equilíbrio geral, que é o modelo mais teórico possível, que é mais distante da economia comportamental. Então, hoje, a macroeconomia ainda está muito distante de chegar nisso. Apesar de, hoje, você ter muitos macroeconomistas, e alguns macroeconomistas ortodoxos hoje estão indo mais para a literatura de comportamento, e tal, mas a gente ainda reconhece que, assim, não é tão viável você, na prática, implementar isso. E aí, tem a diferença entre teoria macroeconômica, microfundamentada, e política macroeconômica, que já é um outro passo. Como é que eu resumo o teu comentário aqui? Professor, entendeu? Não, eu estou muito longe. em resumo, o comentário foi, talvez a aproximação entre a economia comportamental e a macroeconomia esteja bastante distante, ele está expressando esse ponto de vista, que hoje em dia eles estão bastante distantes, por vários problemas que você tem quando você vai fazer uma análise, ou uma projeção, uma previsão macroeconômica, que você tem um nível de análise muito amplo e você precisa, por exemplo, determinar o teu nível de agregação, ou seja, você precisa encontrar pessoas, a gente tem pessoas muito heterogêneas, obviamente, o mundo está feito de pessoas, cada uma com as suas características, e essa heterogênia, ela dificulta na previsão do comportamento das pessoas. Então, a partir dessas dificuldades, os modelos hoje que são usados em macroeconomia, são os modelos de equilíbrio geral, eles são altamente teóricos, muito pouco comportamentais, pela tratabilidade, pela facilidade, pela viabilidade. Ao fazer um modelo de equilíbrio geral baseado em uma série de teorias, você consegue gerar uma resposta, um resultado, sendo que talvez na economia comportamental você não vai conseguir esse nível de manipulação e esse nível de estudo, de análise desses dados. É isso? Ok, mais ou menos. Sim, meu comentário é que eu concordo, eu não acho que a macroeconomia comportamental é algo viável hoje. Agora, eu entendo que, especificamente no debate sobre agregação, eu acho que tem muita complementaridade que dá para ter. Uma das ideias da análise do comportamento, assim, minha visão, se houver uma macroeconomia comportamental no futuro, na minha visão, ela tem que ser a partir da análise do comportamento. Minha opinião, totalmente enviesada, sim. Mas por quê? Porque a análise do comportamento, ela foca em variáveis contextuais, variáveis de ambiente. ambiente. Você não precisa entender a dinâmica interna da pessoa para conseguir entender o comportamento. À medida que você tem um ambiente que eu entendo que vai estar determinando o comportamento das pessoas, diferentes pessoas que estejam sob essas mesmas variáveis contextuais, ambientais, e isso inclui variáveis econômicas, como quanto elas estão ganhando salário, qual é a renda delas, etc. Pessoas que estejam dentro dessa influência ambiental, elas vão tender a se comportar de jeitos parecidos. Esta é uma das ideias da análise do comportamento. Elas vão ter as suas histórias particulares, elas vão ter margens de erro, de erro não, oh, lapso, né? Vão ter variações, mas elas vão tender a se comportar de jeitos parecidos. Então, à medida que você partindo dessa ideia, se você faz uma análise de variáveis ambientais, sociais, econômicas, você conseguiria talvez estabelecer diferentes níveis de homogeneidade nos grupos, talvez diferentes do jeito que está sendo trabalhado hoje. Então, já jogando uma especulação para o futuro, o que eu entendo é que aplicando a análise contextual do comportamento para a previsão de eventos econômicos, talvez a gente consiga dar esse passo na previsão e na formulação de políticas macroeconômicas. É um faro que eu tenho, posso estar errada se alguém quiser. mais perguntas? Mais uma? Claro, quantas? Eu não sei se eu vou estar viajando ou fazer uma pergunta óbvia, mas existe alguma linha de pesquisa, alguma pesquisa da psicologia que trate sobre o comportamento sobre a incerteza no sentido keynesiano, de que é impossível fazer cálculos probabilísticos do comportamento que a gente está em segundo universo do nervo que existe alguma linha nesse sentido? A pergunta é se existe alguma linha na psicologia que trabalha com a incerteza e ele está falando de uma incerteza keynesiana. Agora eu vou ter que explicar a incerteza keynesiana, né? Pode. Você quer me ajudar? O que que você tem? É, no sentido de que, quer dizer, ele vai dizer que não existem cálculos para, não existem cálculos probabilísticos para tentar fazer uma previsão no caso não do comportamento mas no caso do sistema econômico porque, principalmente porque o Keynes não usa ergotidade esse termo, né? Mas, que os os concilamente tem uma diferença entre risco e incerteza. Isso é night games. Então o risco são situações onde você consegue calcular probabilidades. Então se você tem um evento que se repete algum tempo pode ser jogo de cartas, dados ou pode ser algum evento que se repete com alguma frequência você consegue calcular a probabilidade. Ah, se chover qual que é a probabilidade de danos da manhã? Incertezas são ambientes onde é muito mais difícil você conseguir prever ou você não tem uma maneira objetiva e o jeito fácil de fazer você não consegue fazer seguro contra aquilo porque ninguém consegue precificar o risco. Sim. Obrigada. As dicas já acho que agora eu consigo ser mais concisa. Existe uma diferença bem pontuada entre incerteza e risco e isso até assim a forma de tratar os dois se tornam diferentes tentando fazer um bom exemplo vamos ver se é um bom exemplo quer dizer eu posso dizer qual é a probabilidade que eu teria de ganhar na loteria se eu jogasse num bilhete agora que aliás está 38 milhões na mega cena eu consigo dizer tendendo a zero mas eu consigo dizer mas eu não consigo dizer qual é a probabilidade da Europa entrar em guerra amanhã então são dois diferentes níveis de previsão que que se trabalha tem a probabilidade objetiva que é o caso da cena e tem a probabilidade subjetiva que são coisas que você consegue mensurar mas não tem uma resposta certa a própria probabilidade do Palmeiras ser rebaixado para a segunda divisão opa agora você jogou fogo tá aqui nessa discussão uma discussão interessante a gente pode inclusive aproveitar a presença da professora Maria Helena Unziker aqui porque o que se trabalha em análise de comportamento eu acho que pode ser um pouco isso é a diferença entre incontrolabilidade e imprevisibilidade não são tomados como sinônimos incontrolável talvez seria a a mega cena não tem nada que eu possa fazer exceto muita sorte na escolha dos números que vai fazer com que eu ganhe na mega cena não há uma contingência entre o que eu estou fazendo e o que e qual vai ser a minha consequência então isso seria incontrolável por outro lado se vai ter uma guerra na Europa amanhã é imprevisível então e cada um desses efeitos existem em estudos ainda em desenvolvimento para tentar separar é muito difícil a gente separar isso experimentalmente como separar imprevisibilidade e incontrolabilidade existem alguns modelos que trabalham com controle aversivo por exemplo em que você tem um evento aversivo digamos eu vou perder pontos se eu fizer alguma coisa eu ganhei lá uns pontos eu vou perder isso está ou não sob o meu controle mas eu posso estar sob o meu controle mas não consigo prever como é que eu modelo isso para separar os dois efeitos não sei você quer palpitar se a analogia cabe perfeitamente mas uma tentativa quando você fala por exemplo do risco o risco talvez tenha mais a ver com controle quanto que fazer ter alguma ação não implica provavelmente em ter ou ganhos ou coisas assim e a questão da imprevisibilidade eu acho que o risco e o que eu aposto incerteza incerteza daria a ver mais com a imprevisibilidade quer dizer eventos que não se relacionam não necessariamente um não pontua realmente a probabilidade do outro e como isso daí pode ser pode alterar comportamento em vários níveis mas essa análise assim nesse tema específico é uma ótima pergunta a pergunta boa é aquela que põe a gente na fogueira que a gente fica tipo eu não tenho a resposta pronta faz a gente pensar eu diria que os estudos disso incontrolabilidade imprevisibilidade ainda estão muito tateando sim o comportamento ele também pode ser estocástico em alguns aspectos então essa questão acho que tem muito mais variáveis aí pra ser o Green ele trabalha muito não só o Green entre outros com esquemas probabilísticos então você tem você faz uma ação experimentalmente você põe uma pessoa ou um sujeito lá num laboratório e ele faz algo e ele tem uma probabilidade de ganhar ou de não ganhar por exemplo o reforço então pegando o pombo ele vai lá ele bica na chave se ele der 10 bicadas ele pode ou não ganhar a comida dele isso tem um efeito quer dizer você mede o efeito disso sobre o comportamento sobre a possibilidade de prever o comportamento do pombo você varia as probabilidades e tal você brinca um pouco por aí e você consegue dimensionar o efeito desses modelos probabilísticos as curvas de desconto os estudos de curva de desconto amam isso talvez eu não esteja conseguindo responder melhor porque eu não trabalho com curva de desconto mas assim as artigos qual é o formato da curva de desconto aí vai esse aqui esse parâmetro aqui em cima elevado a tanto muda aquilo não muda aquilo isso assim se você fizer esse esquema probabilístico o parâmetro do cálculo vai ser se você fizer aquele o parâmetro muda para um multiplicador tal existem estudos nisso daí talvez eu tinha eu teria que me informar ou poderia até sugerir estudos pessoas que possam sugerir estudos se você está interessado nisso agora daí a passar para a macroeconomia keynesiana é um salto que hoje a gente não está pronto para dar o que se sabe é que você tem diferentes comportamentos em diferentes níveis de incerteza em diferentes níveis de risco você produz diferentes tipos de comportamentos de resposta isso a gente já sabe e isso provavelmente ajude a explicar algumas das ideias macroeconômicas lá do comportamento dos espíritos animais e tal isso talvez ajude mas aí alguém teria que pegar esse touro na unha eu gostaria de pedir para o João Cláudio se ele pode fazer uma última apanhada você está me ouvindo João? estou e você fazer um último comentário para a gente juntando esses comentários dos economistas aqui presentes que acho que trazem um olhar diferente que acho que é isso que a gente está precisando ter olhares de vários lados e você que vem sendo analista do comportamento que entra muito nessas áreas inclusive essas questões de políticas públicas de metacontingências então o que você gostaria de juntar no final aqui para a gente alguns pontos vou tentar ser em primeiro lugar quando eu comecei a formação e as minhas coisas que eu tinha foi pensar muito em vez no meu interesse do mercado está concheado fala um pouco mais isso eu falei atenção em qualquer tipo de mercado mais o procedimento dos resultados menos na teoria que deram os outros no experimento ou na discussão teórica dos resultados eu acho que se a gente fizesse isso mais nós da Ministra do Comerimento já poderíamos ter o caso muito mais do que o que o que criamos até agora aproveitando mais mesmo de escolheria social uma diferença fundamental do trabalho dos comunitistas para os analisados de comportamento está no uso que eles fazem de controles mistíquicos eles praticamente manipulam os aprendizados e não manipulam consequências eles não estão muito interessados em aprendizagem enquanto a gente está mais interessado mas há muitos dados produzidos por eles muita coisa que repercutiu que poderia ter sido produzido por nós também e só para colocar um ponto para se pensar depois o 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 modo que vem depois tem muito a ver com isso. Basicamente, o que eles fazem é manipular as extensões dadas, de maneira como você dá as extensões. Eles manipulam estímulos discriminativos. É claro que, se eu disser isso, para um psicólogo, ele vai ficar um pouco bravo. Pessoas vão na nossa linguagem para dizer o que eles fazem. Mas é isso. Agora, se você olhar para trás, desde a década de 50, uma das coisas que era bastante evidente, e que hoje em dia parece que a gente esqueceu, é que o grande ente de generalização, literalização com a reforço positiva e o narcotráfico, isso foi bastante diferente. Muita coisa que você pode prever a diferença no problema dos participantes, a partir de como é que você coloca a questão, se entende os positivos ou se entende os negativos. Isso estava aí, podia ter sido feito, poderia ter sido produzido. Isso não é inovativo, como a gente fez, mas a gente punha. Ninguém está trabalhando nesse tipo de interação. Outra coisa com relação a políticas públicas. Bom, em primeiro lugar, macroeconomia. Eu não vi nada contra a macroeconomia, trabalhar com dados agregados, trabalhar com modelos que não se aplicam à predição de comportamento de pessoas, sempre e quando eles quiserem prever o que deve ser feito nessa política econômica, que vai garantir, no ano que vem, o brilho de 5%. Certo? É isso que a gente fez. Na ciência do Conselho, na nossa, não vou escrever isso. A gente não tem que esperar para nada de comportamento. Se especializa no comportamento de indivíduos, os dois pequenos grupos do Unicom, já o cara vai ter alguma coisa a dizer, com dados que incluem decisões de conglomerados em gestão. Mas, enfim, é isso que eu acho que a gente avançou. Na hora, eu gostaria de agradecer muito. Foi muito bom e gostei de estar aqui participando deste evento. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos muito. Nós que agradecemos muito para vocês, sua disponibilidade, sua participação. As pessoas aqui presentes, sem dúvida, colaborações excelentes. Espero que a gente possa continuar trocando. Acho que essa troca das várias ciências só soma, né? Só faz a gente chegar mais longe. E nós estamos com o endereço de vocês e a gente vai passar algumas informações que a gente ficou, né? A questão do texto e coisas do tipo, a gente pode passar para as pessoas. Se alguém não assinou a textinha, por favor, assina, para a gente poder estar passando. E esperamos ter novos contatos proximamente, tá bom? É, vocês têm agora o meu contato, né? Já me conhecem. Se acharem que, de alguma forma, a gente pode dialogar e que pode se ajudar em alguma questão, desenvolver alguma coisa. Eu... Eu tô aqui. Eu brinco muito, assim. Eu sou facinha. Vem que a gente conversa. E como a Carol tem no pé, de fato, nas duas áreas, ela é economista e é análise do comportamento, então ela consegue fazer esse diálogo pegando dos dois lados, que, às vezes, a dificuldade da gente inclusive a linguagem, né? Assim, a perspectiva de onde a gente tá saindo. E, às vezes, pra multidisciplinar é um período de namoro, assim, pra se aproximar, que ela já tá na fase do casamento, né, Carol? Aham. Tá bom? Noivada. Noivada, porque seja noivada. João, mais uma vez, obrigadíssima a você. Obrigada às pessoas também que estiveram acompanhando, apesar de todos os problemas técnicos que nós tivemos. essa palestra vai estar... Foi gravada todinha, né, Rodeico? Então, ela vai estar disponibilizada no YouTube. Se alguém quiser retomar alguma coisa, quiser passar pra alguém, a gente tem possibilidade de retomar. Bom? Obrigada.